Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Um podcast se destaca. Podcast Cinemação, só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 380. Eu sou Rafael Arinelli e hoje o papo é com uma operária do entretenimento. Gostei do termo. É bem isso, exatamente isso. A formiguinha operária. É, exatamente. Eu sou a Fernanda, né? Fernanda Schaeffer, trabalho com produção de elenco. Essa é a minha profissão, mas como eu brinco, eu sou uma influencer em ascensão e trabalho com produção de elenco nas horas vagas. Mas é só brincadeira mesmo. Quem me dera? Eu fico querendo ter uma grande ideia, assim, pra virar uma influencer. Ah, eu quero viver de recebidos, mas não. Eu sou o Daniel Cury e eu quero contar a história da minha tia que morava em Paris e pulou no Rio Sena. Que ninguém entendeu nada, mas tudo bem. É uma referência. Ninguém entendeu nada. Pois é, você vai ter que explicar isso durante um episódio. Não, porque tem a ver, porque eu tava vendo aqui sobre elenco e tal, daí eu lembrei da cena do La La Land, que a Mia vai fazer um teste e aí ela conta a história da tia dela que pulou no Rio Sena. Nossa, eu assisti o filme, mas eu não lembrava disso, não. É, também não lembrava. Ela canta uma música inteira só sobre a tia que pulou no Rio Sena, entendeu? Cara, eu acho que ela não ganha o papel ainda. Hoje já não vai precisar explicar a frase, tá vendo, Dani? Já tá explicada, então. Tá vendo? É, então, exatamente. Mas eu pensei nessa referência, ou as pessoas vão adorar, ou elas não vão entender. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos, né, pra bater um papo sobre profissão. A gente geralmente vem aqui, faz os podcasts, né, falando sobre essas profissões que tem ali dentro, né, do entretenimento. Aquelas pessoas que realmente estão ali, né, trabalhando como operárias ali e tal, fazendo o negócio acontecer pra que você ganhe, né, o seu filme, sua série, enfim, aí na sua casa ou no cinema e tal. E hoje a gente vai conversar com a Fer, a Fer que é produtora de elenco. A gente vai conversar com ela sobre isso, o que que faz, de onde vive, como se alimenta. Vamos saber tudo hoje da Fer aqui sobre essa área. Mas antes, né, eu queria aqui agradecer, Fer, a sua presença aqui com a gente, agradecer seu tempo aqui pra vir bater esse papo com a gente. Tem muita gente que escuta o Cinemação e que fala, nossa, eu gosto de escutar porque é o momento que eu aprendo um pouco mais sobre cinema e tal, porque às vezes não tem escola de cinema na sua cidade e tudo mais. E aí você chega pra trazer mais isso pra gente. Então, obrigado pela sua presença aqui com a gente nesse episódio. Imagina, pra mim é um prazer, é muito legal, né, que tenha um espaço aqui como o de vocês pra gente falar um pouco sobre essa área. Normalmente quem gosta de cinema é 880, né, a gente é meio apaixonado pelo que faz, ou enquanto consumidor é apaixonado por assistir. E é realmente, né, eu acho que é uma área que causa um certo fascínio, né, porque existe muito romantismo sobre, mas é uma indústria, né, como você disse, é uma indústria feita de muitos operários e são muitos cargos, muitas formiguinhas trabalhando no seu próprio departamento pra fazer essa máquina funcionar. E aí é muito legal vocês darem esse espaço aí pra desmistificar um pouco isso, né, de como que isso funciona, né, como que é, só glamour, só festa, só tapete vermelho? Não, infelizmente não, né, isso é 1%. Então, de 99, a história é outra, então é legal a gente poder falar sobre isso. Que legal, que legal. Vamos então bater esse papo aqui logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Agora, no Repercussão. Dani, nesse Repercussão 380, eu te trago novidades sobre o podcast de cinema, são dados que você desconhece. E você vai ficar sabendo que junto com os nossos ouvintes eu quero saber sua reação. Tá bom, tô com medo aqui. Olha só, Dani, que interessante. Segundo o Spotify, quem ouve o podcast de cinemação nos últimos 30 dias ouviu regularmente Lady Gaga, Taylor Swift, Caetano Veloso, Queen e Beatles. Esse é o nosso público, Dani. Sensacional. É um público eclético. Não é? Vai de Caetano a Queen, de Lady Gaga a Beatles, de Taylor Swift a Caetano de novo, olha aí. Olha, que legal. E são, pelo menos comigo, são bem parecidos, porque desses aí acho que só a Taylor Swift que eu não ouço muito. É, eu também não. O resto tá dentro aqui do meu range, entendeu? De coisas que eu ouço. Tá vendo só. E você que tá aí ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Google Podcast ou pelo iTunes. Enfim, manda seu comentário aqui pra gente, né? Afinal de contas, a gente quer te conhecer. É sempre bom a gente conhecer os nossos ouvintes, porque daí a gente vai dando aquela aprimorada no nosso podcast. E pra fazer isso, é só você mandar um e-mail pra contato.arroba.cinemação.com Esse e-mail vai chegar aqui pra mim e pro Dani, e a gente vai poder ler seu comentário aqui. Ou também, né? Dependendo, às vezes a pessoa quer mandar um comentário pra desabafar sobre alguma coisa, ou quer contar alguma coisa dela. Às vezes esse e-mail chega aqui pra gente, a gente só lê e se corresponde com você. Vai falar também o que achou e tudo mais. Então manda aí seu e-mail pra contato.arroba.cinemação.com Ou ainda, né? Outro jeito de você se comunicar com a gente é através do nosso site, o cinemação.com Lá dentro você vai encontrar vários posts, né? Com artigo, trailer, notícias, tem muita coisa bacana lá. E você vai entrar e vai conseguir, dentro do post, colocar seu comentário, né? Além disso, a família de podcasts do Cinemação tá cada vez crescendo mais, né? Além do Geração M, que tá na sua segunda temporada, conduzido lá pelo Henrique, pelo Chaxin, um podcast que fala sobre cultura pop e tudo mais, a gente teve a volta das Matildas. Podcast aí, com esse olhar pro universo feminino dentro do entretenimento. E o último episódio das Matildas, cara, foi sensacional, assim. A Ioli, né? O podcast é conduzido pela Ioli. E ela foi lá e fez um podcast falando sobre a história da arte, né? Falando sobre sete mulheres que são artistas e que fizeram história. É muito legal, o podcast tá muito bacana. Fica aí o convite pra você ir lá ouvir e mandar também seu comentário. O que você achou, né? Do podcast aí das Matildas. Então vai lá, acompanha a gente no cinemação.com e manda, né, seu comentário aqui pra contato arroba cinemação.com Lembrando que você pode ser uma madrinha ou um padrinho do Cinemação. Pra fazer isso e, portanto, fazer parte do nosso grupo lá no Facebook e no WhatsApp, é só você entrar no cinemação.com barra contribua ou então clicar no botãozinho contribua, escolher uma plataforma que você quiser. Tem Patreon, tem Padrim, tem Apoia-se, etc. Você escolhe a plataforma e você pode contribuir com o valor que você quiser. Então acessa lá o cinemação.com barra contribua. Daí você vai fazer parte do nosso grupo e vai ganhar presentinho todo ano. Seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui um comentário do Fael Mairink, que é um cara que vira e mexe e manda comentário aqui pra gente. Ele mandou no nosso podcast 377 sobre causos da sala de cinema. Esse podcast que teve uma enxurrada de comentários porque a galera queria contar seus causos, né? E aí a gente prometeu que ia ler os causos aqui da galera e esse daqui do Fael vai encerrar essa lista, mas você continua convidado a mandar seus causos porque novos causos serão lidos aqui de qualquer jeito, né Dan? Sim, sempre que der a gente vai tentar. Esse aqui é o último da nossa promessa que a gente garantiu o que ia falar, então a gente vai ler aqui. Exatamente. E o Fael falou o seguinte, ótimo episódio e chegou em um momento importante. O melhor foi escutar e lembrar de vários acontecimentos. Alguns deles foram. Quando fui assistir Anjos da Noite, a energia do cinema acabou, ficando alguns minutos um breu. Foi uma festa e ao mesmo tempo um pouco revoltante. Você resta saber se isso foi na época que as pessoas já tinham celular, né? Ou se foi lá na década de 90 e tal, quando nem celular tinha e ficou aquele breu-breu mesmo assim. Ele continua, Outra vez fui ao cinema com os amigos da faculdade assistir Deus da Carnificina. Uma das minhas amigas estava rindo tanto, mas tanto, que a sala inteira já estava achando ela mais engraçada do que o próprio longa. E ela gargalhava. E todos nós éramos contagiados pela risada dela. Sair do cinema enxugando as lágrimas pelo tanto que eu me diverti. É, se divertiu com a amiga, olha aí, tá vendo? Não com filme. Não com filme, é. O mais recente foi com Um Lugar Silencioso, onde eu tive a sorte de ir em uma sala em que o público respeitou a proposta do filme e não escutava um pio. Esse silêncio durou até que eu engasguei e comecei a tossir sem parar. A sala inteira olhando pra mim. Tive vontade de enfiar a cara no chão. Foi super constrangedor. Cara, sabe, eu tive essa experiência também com Um Lugar Silencioso, foi assim também. A galera ficou em silêncio. Eu acho que o filme é muito tenso, né? E aí é o pessoal ficar prestando atenção. E aí ele encerra, né? Sou fã de vocês e não perco um episódio. Tudo de bom e abraços. Fael, muito obrigado aí pelo seu comentário. Incrível, cara. É muito legal saber que a gente vê pessoas passando pelo mesmo que a gente passa. Às vezes, não, né? Porque nem todo mundo tem uma amiga que vira atração em meio a um filme que tá passando na sua frente, né? Eu tenho um comentário sensacional do Gabriel Antonioli. Ele mandou um e-mail sobre o Guilty Pleasure, né? Que foi o nosso último episódio aí que a gente lançou. E ele começou de um jeito engraçado porque acho que ele quis dizer que é uma definição dele. Então ele colocou assim, abre aspas. Guilty Pleasure, por uma definição minha, seria todo o conteúdo que ao ser comentado gera certo constrangimento social por algum motivo. Esse motivo pode ser meramente especulativo da mídia por costumes sociais já inseridos, por alguma difamação pública do material ou simplesmente por não se encaixar como estandarte social do que o comenta. Ou seja, o Guilty Pleasure vem de uma preocupação excessiva sobre o que os outros pensam de algo que gostamos. Passei boa parte do episódio 379 me segurando pra não começar a escrever este e-mail antes mesmo de terminar de escutar o episódio. Até que o Rafael, sempre elucidativo e coerente, tomou por desabafar o que eu estava pensando entre uma chuveirada e outra. É nítida e clara a necessidade que há na sociedade contemporânea de rotular tudo e todos. Tudo o que fazemos, todos os modos de pensar. Tudo o que gostamos, todos os que estão ao nosso redor. Palavras fazem a diferença porque direcionam pensamentos e comportamentos. E se afirmar como gostar de algo que lhe confere certa culpa, por mais que a tradução não seja exata, só faz com que antes de você compartilhar sobre algo que gosta, você já esteja se desculpando ou se justificando perante o seu próprio prazer. Em que momento isso foi normalizado? Concordo 120% com o Rafael. Não falamos sobre assuntos somente se eles têm um embasamento acadêmico ou científico. Vivemos nesse momento do mundo em que fazemos algo e olhamos pro lado pra perceber se os outros estão fazendo também, pra aguardar o que os outros acham do que o que estamos fazendo. Por que ter vergonha de expor o que se assiste? Quão frágil é o nosso ego? Consciência é necessária, não precisamos justificar nossos gostos pra ninguém. E se isso está acontecendo, é bom rever com quem estamos nos relacionando. A vida é muito boa pra nos mantermos na defensiva. Dessa forma, fomentamos um ambiente impositivo, agressivo e repleto de cagações de regra. Bora viver mais e rotular menos. No mais, agradeço pelo bom papo. Por último, uma sugestão de algo que pode nunca mais rolar no cinemação. imitações do presidente. Não pela imitação, mas um podcast tão bom poderia ficar sem essa lembrança do terrível momento político em que vivemos. Força e resistência a todos e não vão ao cinema na quarentena, pois isso é burrice. Um abraço, Gabriel Antonioli. Sensacional comentário. Gostei que ele elogiou o Rafa depois de uma criticadinha. Então é isso. Não, não sei se foi uma crítica ou se foi um elogio, porque ele falou não pela imitação. A imitação foi boa, Daniel. A imitação foi boa. Mas é o momento. É o momento. É o timing. É o timing. Olha só, tá? Faz isso pra mim agora. Faz esse produtor de elenco me ligar agora e dizer que eu sou a mais nova namoradinha do Brasil. Hum? Bom, pra gente começar esse papo aqui, né, sobre produtor de elenco, eu acho legal a gente primeiro pontuar que a Fer veio de indicação do seu próprio marido, que é o Rafa, lá da sala de edição, que gravou com a gente recentemente aqui, falando também sobre edição. Então, a gente já pode começar desse ponto, né, Fer? que a sua casa aí, a sua família, é uma família cinematográfica, é isso? Uma família que já bebe ali no entretenimento. Paga as contas com o cinema. Paga as contas com o cinema, é isso aí, né? É, paga os boletinhos suados com o cinema. Mas, enfim, a gente é, o Rafa, ele é editor de vídeo, né, e eu sou montador e eu trabalho com produção de elenco. Eu sou o primeiro assistente de produção de elenco, ainda não assinei nenhuma obra. Estou aí no meu caminho e a minha intenção mesmo sempre foi cinema, né, mas eu não tinha nem grana para pagar uma faculdade de cinema na época e não tinha, eu trabalhava, enfim, tinha, né, outras coisas que eu precisava me responsabilizar na época. Então, também não tinha condições, não tinha grana para pagar nada particular e não tinha condições de estudar para passar numa pública, enfim. Aí eu falei, ah, já que não dá para fazer cinema, vou fazer rádio e TV, porque eu acho que ali, só que não. A gente acha que é quase a mesma coisa. São coisas bem distintas, mas, no fundo, são discursos que se conversam muito, se complementam muito, mas eu acabei entrando assim na faculdade, meio que, ah, então já que não dá, vou fazer pelo menos rádio e TV que eu acho que está mais próximo daquilo que eu gostaria. Só que, graças a Deus, a vida foi generosa comigo e mesmo não tendo feito uma faculdade de cinema, as coisas foram acabando se encaixando de uma forma que eu acabei terminando nesse mercado. Então, comigo, o caminho foi um pouco mais orgânico, foi um pouco mais me conhecendo enquanto eu fazia o curso e vivenciando algumas experiências que eu pude vivenciar depois no cinema que eu fui me encontrando, né? O Rafa, não. O Rafa já entrou na faculdade, meio que, mais ou menos, ele já sabia o que ele queria fazer, ele já tinha a ideia de que era edição, ele fez esse curso muito jovem ainda e já entendeu que ali era o lugar dele, já postou e foi. Então, com ele foi muito mais certeiro, né? É uma área, assim, que, enfim, são muitas funções que você precisa ter, né? Então, você faz cinema, cinema é muito amplo, você pode ser um milhão de coisas dentro da indústria cinematográfica, né? Você pode ser diretor, roteirista, figurinista, diretor de arte, trabalhar com fotografia, você não necessariamente precisa fazer cinema, né? Você pode ter outros cursos e acaba caindo. Isso que eu ia até perguntar, porque deve ser interessante você chegar na hora de trabalhar numa produção. Eu imagino que deve ter gente até de outras áreas ou que fez coisas muito diferentes. Você vê muito essa coisa da necessidade ou de ser bom passear por várias áreas. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha hoje como figurinista, mas, na verdade, antes foi, não sei o quê, de moda e você já trabalhou com alguma coisa, assim, que foi te agregando, mas que ainda não era esse caminho, assim? Olha, eu acho que não existe uma fórmula, né? Ah, se você fizer assim, vai ser melhor ou se você fizer assado, começar por um outro caminho. Eu acho que cada um traça, né? Sua própria trajetória, seu caminho. E isso também é uma coisa bastante subjetiva, né? Tem a nossa parte de estudar, de ir atrás, de correr, de se colocar à disposição, mas também tem a vida, né? Com oportunidades, com estar na hora certa, no lugar certo e ter alguém que acredite em você e que te puxe. E essa área é muito assim, ela é muito ainda subjetiva em alguns aspectos, né? Então, assim, eu acho que não existe uma fórmula, faça assim ou faça assado, ou melhor que seja desse jeito ou de outro. Mas eu vejo que no cinema é um mercado que absorve, que tem muitas pessoas que são formadas em N outras atividades e que acabam caindo dentro do cinema. Eu trabalhei com arquitetos, com engenheiros, com, enfim, pessoas que se formaram numa coisa, mas já tinham aquela paixão. Eu percebo assim, o que é comum em todo mundo que trabalha com cinema é uma paixão. Eu acho que em qualquer profissão que você se dedique, que você queira se dedicar na sua vida, se você tiver o privilégio de escolher do que você quer viver, que infelizmente isso ainda é um privilégio, eu acho que todo mundo é movido por isso, né? Pela paixão, pela vocação, pelo que gosta de fazer. Mas talvez eu esteja sendo romântica, parece que do cinema tem um lance a mais. As pessoas são realmente muito apaixonadas e muito envolvidas e muito querendo fazer coisas fantásticas. Geralmente, é isso que eu enxergo em comum em todo mundo. Independente de onde a pessoa se formou, é uma paixão por aquilo, é uma paixão por contar histórias. Independente do departamento que você seja, o comum ali é que está todo mundo em prol de contar uma história. Então, são pessoas muito apaixonadas por relações humanas, por histórias, por vida. Então, eu vejo que é um mercado que ainda absorve muita gente de outras faculdades, de outras áreas, mesmo porque você precisa de pessoas com conhecimentos diversos dentro de uma equipe, né? Você tem o diretor de arte, que muitas vezes é alguém que veio de uma faculdade de arquitetura ou de artes plásticas ou de sei lá o quê. Então, assim, você tem realmente que precisa de conhecimento de vários lugares diferentes para conseguir montar um filme. Então, também tem isso, né? Fora essa questão que não é totalmente, puramente, especificamente, artística. Tem uma questão muito técnica também por trás, né? É engraçado, né? Porque o cinema, o entretenimento e tal, é uma das áreas que está mais sofrendo com a pandemia que a gente está vivendo. E ele é, essencialmente, uma área, né? De profissão e tal, que é uma área de aglomeração de pessoas, né? Que vem de vários lugares e tal. Então, ele é meio que uma... Ele é um microcosmos, assim, de justamente o que não pode ser nessa pandemia. Então, não à toa, é uma das áreas que tem mais sofrido, né? Isso é muito louco, né? É, justamente, né? A gente sempre analisou, quando você está no set de filmagens, são muitas pessoas ali que estão trabalhando para fazer aquela diária acontecer, aquelas cenas serem rodadas, né? Quando você vê, sei lá, os créditos de um trabalho, um filme, uma novela, uma série, você vê lá no fim, meu, uma tonelada de gente que trabalhou naquilo para que fosse possível acontecer. Então, é uma área que você precisa de muitas pessoas e, principalmente, filmagem, muitas pessoas juntas, trabalhando juntas. É um organismo muito complexo de formiguinhas mesmo. E a gente sempre teve essa noção, mas agora, com a pandemia, isso ficou escancarado, né? É. Então, até restaurante, você coloca ali umas regras, que vai ter não sei quantos de espaço em cada mesa, vai ter uns biombos protegendo, escritório, você diz também, olha, vamos tentar voltar, se não for home office, o escritório dá para fazer home office, mas se não for, a gente tem aqui umas regras de distanciamento, abre a janela e tal, ah, cinema não tem como, você vai gravar numa locação, a locação é pequena, você precisa, pelo menos, ter o diretor, o diretor de fotografia, dois ou três atores e lá já tem dez pessoas num quarto, numa sala, num estúdio pequeno. Isso que eu estou falando de uma coisa pequena, uma coisa menor. Se a gente pegar série mesmo, filme, novela, não tem como você fazer cenas que tenham tanto, agora a gente vai ter que dar um jeito, né, os roteiristas estão aí quebrando a cabeça, pensando em formas e cenas e histórias mais enxutas e mais simples para a gente conseguir voltar de alguma forma a trabalhar, mas do jeito que era antes, não tem como. E aí a gente fala, meu Deus, não tem solução, o que a gente vai fazer? Solução sempre tem, né, mas é isso, ou vamos ter que mudar o roteiro, ou vamos ter que inventar um novo jeito de filmar muito maluco, vamos ter que isolar pessoas, é complexo mesmo. Eu estava pensando nisso, eu falei, nossa, será que vai ter uma coisa do tipo, é que imagino a grana que tem que envolver o projeto para você poder pegar toda uma equipe e falar, gente, a gente vai filmar numa cidade, no interior, vai ficar todo mundo em tal lugar, daí a gente fica, tipo, vai aglomerar, mas vai estar todo mundo isolado, não vai estar agora, na realidade, tipo em São Paulo, imagino que é muito difícil, ainda mais com produções com o custo tendo a ser super controlado, né? É, então, esses são os novos desafios, né? Eu não vi a live, mas enfim, estão rolando algumas lives nesse período sobre protocolos, né? Como voltar a filmar, porque também a gente não pode ficar agora, ah, vamos esperar ter uma vacina e até lá a gente não faz nada, não. E aí, existiam algumas lives nesse período falando desses novos protocolos e discutindo formas de voltar a trabalhar, como a gente poderia fazer, e uma amiga minha viu uma dessas lives onde parece que um filme aqui em São Paulo, já existia um roteiro antes da pandemia, ele ia ser filmado, veio a pandemia e parou, mas eles conseguiram adaptar e fazer daí então, o filme inteiro passava numa única locação que era um hotel, e aí isolaram toda a equipe e todo o elenco um mês nesse hotel. Ninguém entra, ninguém sai, fica todo mundo ali para trabalhar. É, é viável, mas é porque é um filme, é um filme, você tem uma equipe menor, eles ainda reduziram a equipe, reduziram o elenco, mudaram o roteiro para ele que ficasse mais simples e mais enxuto ainda, e aí você teve lá as pessoas que tiveram, se comprometeram a ficar um mês ali isoladas naquele hotel, enfim, eu acho que é válido, acho que é legal, mas não tem como a gente fazer uma novela assim, ou uma série, coisas que demandam mais tempo para se filmar, né, porque pensa, você vai falar, o ator, qualquer pessoa, né, eu, qualquer um da equipe, ah, marido, esposa, filhos, tchau, vou ficar três meses isolado no seu aronte, daqui a três meses eu volto e dou um oi para vocês, então assim, é muito complexo, né, envolve muitas coisas, muitas questões e interferem na vida de muitas pessoas, né. as próximas produções todas vão ser igual os oito ordeados, né, todo mundo dentro de um lugar passando a história ali, né. É, pois é, a gente vai ter que investir em comédia sitcom, alguma coisa assim, né, dois cenários, cinco atores, aí fecha os atores, fecha a equipe, ninguém sai, fica no hotel, então assim, existem debates, né, alguns experimentos estão sendo feitos nesse sentido, com relação aos custos, né, vocês disseram aí, ah, fora os custos, pois é, antes da pandemia, tudo que foi orçado, que estava acontecendo ou prestes a acontecer, tinha um orçamento fixo, agora, para a gente voltar, dependendo das condições que for, esse orçamento vai aumentar, e dizem que dependendo, parece que o impacto chega a ser de 30 a 40% no valor total do orçamento, porque você tem agora uma equipe toda de limpeza especializada, que você precisa contratar para o seu set ficar limpo o tempo todo, muitas vezes, tem empresas agora que estão especializadas, que levam o enfermeiro ou outras pessoas, não só de limpeza, que vão observar se está todo mundo usando os equipamentos de segurança da maneira correta, se não tem ninguém fazendo nada errado, e aí fora que a gente tem que ter o maior cuidado, né, com os ambientes, a limpeza, cada hora, figurinos, tem que ser higienizados o tempo todo também, então, é tudo o tempo que leva a mais, então, assim, você tem o custo extra pelas coisas, pelos serviços extras que você está tendo que contratar, e você vai ter um custo extra também, porque uma obra que você filmava em 30 dias, agora você vai a 40, 45, a gente não sabe ainda, não teve nem tempo de testar, para ver o quanto esses protocolos de limpeza, de higienização, de tomar todos os cuidados que são necessários, vão impactar dentro da produção de uma diária, né, da filmagem e tal, em questão de tempo, então, é de fato, além de tudo, vai ficar mais complicado, mais oneroso. Eu queria entrar na parte, né, de produção de elenco e tal, que é a área que hoje você atua e tal, então, para a gente tentar pensar aqui num organograma, né, a gente tem ali, na cabeça ali, a gente tem o diretor, tem o produtor, roteirista e tal, e aí, a gente tem essa parte da produção de elenco que está alocada exatamente dentro da área da produção, certo? Você é um dos braços da produção, é isso, né? É, produção, você quer dizer, é porque assim, né, tudo é produção, mas você está querendo dizer na parte ali que a gente está com a equipe que vai para o set, que, né, que faz as filmagens. executiva, né, assim, o... Isso, é. Na verdade, esse é um pouco o nosso drama dos produtores de elenco, porque a gente não se encaixa muito bem em nenhuma fase muito específica, óbvio que na posse a gente não está na posse, mas a gente, enquanto equipe, nosso departamento, é o primeiro a entrar no projeto, porque, principalmente, né, quando você tem uma série que são muitos personagens, então, assim, está marcada para toda a equipe começar a pré-produção da obra, sei lá, em janeiro, em um determinado ano. Normalmente, dependendo do tamanho do trabalho, eu entro de dois a três meses antes, dependendo do tamanho, do que essa equipe que vai começar a pré. Por quê? Porque eu preciso ter o elenco já pronto, né, a hora que eles forem começar a pré-produção, né, a pré-produção envolve o quê? Preparar tudo para filmar. Então, esse preparar tudo na questão do elenco envolve o quê? A gente fazer os ensaios com esse elenco, fazer preparação, fazer provas de figurinos, prova de maquiagem. Se um desses elencos, sei lá, vai precisar, o personagem atira de arco e flecha. Então, aquele ator que foi selecionado, ele vai precisar fazer aula de arco e flecha. Então, tudo isso, a gente chama que é a preparação do ator, né, que ele é o período dele se preparando para filmar. Assim, quando começa a preparação, ou a pré-produção, na verdade, desculpa, que é quando todo mundo entra, esse elenco, ele já tem que estar pronto. ou a maior parte dele pronto. Então, a gente entra antes que todo mundo. Normalmente, quando a gente entra no projeto, só está no projeto o diretor, porque ele, né, é uma pessoa que está lá desde sempre, e o produtor executivo. Então, no início, a nossa troca é muito direta com o diretor e com o produtor executivo daquele projeto. Entendi. A gente entra muitas vezes antes até dos assentos de direção. E aí, quando começa essa fase que a gente entra antes de todo mundo de preparação. Quando começa a pré-produção, que é entrar a equipe toda para cada departamento cuidar do seu para fazer a filmagem, a gente, ou a gente já está na metade do nosso trabalho e a gente já está saindo. Porque aquele elenco já está montado e aí a gente entrega, normalmente fica um assistente de produção de elenco ali para cuidar das coisas práticas do dia a dia, que é organizar a vida daqueles atores, aquelas agendas, todas as atividades que esses atores precisam fazer e depois acompanha também as filmagens. Mas quem monta o elenco, o produtor de elenco e seu primeiro assistente, normalmente eles estão nessa fase muito embrionária ainda do projeto. Então a gente entra antes de todo mundo, a gente tem esse contato super intenso e meio que a hora que o negócio está começando a gente sai. Então a gente, até quando a gente vai em festa, assim, de fim de projeto, muitas vezes a equipe toda olha para você e fala nossa, quem é você? O que você faz? Aí você fala, sabe o elenco que está na festa? Eu que eu já tenho a produzir, mas é porque a gente tem pouco contato mesmo. Por isso que você falou que há um dilema, porque no começo você se reporta tanto ao diretor quanto ao produtor, quer dizer, você precisa equilibrar ali a visão artística com o budget que o produtor está te pedindo para enxugar lá de todos os jeitos. Exato. Por isso até que é um trabalho, isso também não é uma regra, muda muito de produtora para produtora, de casa para casa, de diretor para diretor, mas normalmente no início é um trabalho muito estreito entre o produtor de elenco, o diretor e o produtor executivo, que é justamente isso. O diretor está querendo pirar na maionese, ele quer as melhores hipóteses e possibilidades. O produtor executivo é o cara que quer o melhor, mas tem que ser o custo-benefício, não adianta ser o melhor e furar o orçamento dele, então tem que chegar no meio termo e o produtor de elenco está ali para mediar isso, sabe? Então vamos chegar aqui e alinhar as expectativas e trazer o seu conhecimento também sobre os atores, sobre novidades, sobre tudo e poder junto os três aí traçando o que eles acham interessante para poder começar a montar esse elenco. Olha só, faz isso para mim agora, faz esse produtor de elenco me ligar agora e dizer que eu sou a mais nova namoradinha do Brasil. Uma coisa que eu acho, imagino que deve ser muito interessante e que eu, assim, sei lá, deve ser muito gostoso de fazer e aí queria que você me contasse, que deve ser a parte de ler o roteiro, conversar com o diretor e ficar pensando em qual o melhor ator ou o que esse ator tem que ter ou o que a atriz precisa, que tipo de energia que ela tem que ter, como que funciona essa coisa do, sabe assim, sentar e falar, gente, quem que a gente quer para fazer cada um desses personagens? É, só para eu complementar essa pergunta do Dani, acho que é importante também, né, para quem está ouvindo a gente, saber que a Fer já trabalhou, já produziu ali, Ebi, Onde Está Meu Coração, fez Cine Hollywood, então a Fer tem uma experiência, principalmente ali com essa parte de séries e tal, então ela entende bem essa preparação, né Fer? É, a gente entende esse ladinho aí de como que se chega no formato final das coisas, né, essa parte aí justamente, na minha opinião, é a mais interessante da nossa área, né, que é ler o texto quando você ainda tem poucas possibilidades na sua cabeça e aí você imaginar, nossa, esse personagem, ele é bacana, por isso, por isso, aí você lembra de atores que você acredita que ficariam bem naquele papel, seja por questão, por alguma especificidade, seja por uma questão de energia, enfim, isso vai se montando na sua cabeça a partir, né, do que você tem de conhecimento, de bagagem e tal, então normalmente é assim, quando um produtor de elenco está, ele é sondado para trabalhar num projeto, normalmente o produtor executivo ou o diretor, enfim, quem estiver negociando com ele, manda um roteiro para esse produtor ler, primeiro para ele ler o que é o trabalho e ver se interessa fazer ou não, né, uma vez ele leu e se interessou, aí vai começar a reunião de briefing com o diretor, ele vai ler todos os roteiros, vai ver os personagens que existem, vai fazer uma decupagem, vai ver todos os personagens que existem naquela história, às vezes já existe até uma lista desses personagens, outras vezes não, a gente vai fazendo a gente mesma decupagem, vai vendo o perfil, a participação, a curva dramática de cada um e vai tendo ideias, aí muitas vezes a gente já chega com vários nomes para sugerir para o diretor e aí é legal, porque aí é o início da troca, né, porque muitas vezes o que está ali no texto, né, no briefing de um personagem, eu enxerguei de uma forma, mas o diretor tem um outro pensamento para aquela pessoa, então é ali que começa a troca, né, o produtor chega na reunião e fala, olha, acho legal esses nomes para esse personagem aqui, geralmente a gente começa pelos principais, né, que você precisa resolver primeiro, que são os mais importantes, e aí começa essa troca, o diretor diz o que ele acha, o que ele não acha, muitas vezes ele já sabe quem ele quer para o personagem, né, outros personagens principais, muitas vezes isso já até chega negociado, ah, eu já fiz o convite, ele já aceitou, então o principal está fechado, é esse aqui, mas vamos ter que resolver todos os outros 30, cada trabalho é de uma forma, mas é assim, a gente vai construindo junto, né, o produtor de elenco vai trazendo opções e a gente vai entendendo com o diretor o que ele quer, qual é o perfil, o que ele imagina, qual que é o registro, qual é a identidade que ele quer dar para aquela obra, e aí feito isso, a gente levanta uma possibilidade de vários nomes, de várias referências, só que a gente não termina ali, né, ah, então tá, temos esses nomes, vou consultar, não, muitos atores, quando, né, dependendo de quem é, se são personagens principais, então para alguns deles a gente faz convite, a gente manda o texto, o cara lê, entende o que é e diz se quer fazer ou não, mas para a maioria a gente vai ter que fazer testes, então a gente vai, a partir dessas reuniões, entendendo o briefing de cada personagem, vai testando os nomes que a gente levantou na reunião, vamos testando outros nomes que o diretor não conhece, mas que a gente acha que tem a ver, que tá dentro da proposta daquilo que ele pediu, do que ele tá imaginando, então a gente faz dezenas de testes para cada personagem e aí temos as nossas reuniões, né, normalmente semanais, onde a gente apresenta os materiais que a gente teve dos testes da semana. Legal. E aí vai vendo o material de todo mundo, né, óbvio que a gente faz uma pré-seleção, a gente não deve exatamente todo o material para esse diretor assistir, né, a gente já faz um select antes daquilo que a gente julga mais legal, que se deram melhor, dos testes que ficaram mais bacanas, e aí a gente apresenta para o diretor, para a produção executiva e a partir daí vai definindo, ah, gostei desse, bacana, ah, esse aqui não, pode descartar, ou esse aqui, pô, sei dele, mas não para esse personagem, faz outro teste com ele, testa ele nesse outro personagem aqui, acho que vai ficar melhor, então às vezes durante essa reunião que a gente tem com o diretor a gente muda, a gente tem algumas novas ideias, aí chama esse mesmo ator para um outro personagem, para fazer um outro teste, então é muito de experimentação também, às vezes o diretor ele tem muito claro o que ele quer na cabeça dele com alguns personagens, mas com outros é nebuloso, nem o diretor entendeu ainda o que ele quer com aquele ser humano, então, sabe, a gente tem um, dois ou três personagens em cada série, temporada, filme, você fala, ah, qual que vai ser o personagem dessa vez que ninguém vai saber o que quer, e que a gente vai ter que fazer um milhão de testes e vai definir, sabe, um dia antes do prazo máximo de vão começar a filmar, então assim, sempre tem esses personagens coringas que acabam dando um trabalho aí no processo por N razões, mas no geral, graças a Deus, é um processo criativo trabalhoso, mas muito gostoso de ser feito, porque é sempre em equipe, é sempre com muita troca, é sempre tendo bastante liberdade para criar também, normalmente, nunca peguei nenhum diretor que fosse chato, pragmático, que não gostasse de opinião, pelo contrário, geralmente, estão super abertos ao que a gente tem para falar, então é um processo muito gostoso de você dar vida, você pega aquele monte de palavrinha ali no roteiro e começa a pensar no rosto, quem vai ser, que atriz ficaria bem nessa personagem, enfim, a gente vai conseguindo trazer esses personagens para a vida mesmo, para o real, para o material, na verdade. O Fer, e aí tem uma diferença, porque assim, se fosse no cinema, você trabalha com o elenco um pouco mais fechado ali, agora quando a gente está falando de série, por exemplo, você tem uma rotatividade um pouco maior, então assim, a gente vai ter ali a escalação do elenco fixo, esse elenco fixo, você vai ter os protagonistas, os coadjuvantes, os personagens de apoio que vão seguir o fio da trama e tudo mais, e aí tem aquelas participações também que acontecem mais em série, então você até estava falando no começo que o trabalho de vocês, produtores de elenco, começa lá no comecinho e às vezes você depois que faz, você deixa um assistente que vai ali ficar fazendo as intermediações ali com os atores e tudo mais, mas o produtor de elenco mesmo já fez o trabalho dele. No caso de série, é um trabalho um pouco mais contínuo, assim, você precisa ficar um pouco mais próximo, porque sei lá, vai ter uma série, vai ter um episódio lá para frente que vai ter um outro personagem novo que vai entrar e tal, e que daí esse cara você só contrata lá na frente, como é que é isso? Então, quando a série é muito grande, que vão passar, sei lá, quatro meses filmando, são 150 personagens, é impossível, impossível não é, né, se eu tiver uma equipe com sete pessoas, quem sabe eu consigo, antes de terminar, entregar tudo isso pronto para a produção, mas normalmente não é assim que acontece, as nossas equipes são reduzidas, e aí a gente entra a mais, fica mais tempo dentro desse projeto. Então, muitas vezes, por exemplo, o Psy, que é uma série da HBO, ele tinha dez episódios e eram cinco histórias, então, tipo, cada uma história eram dois episódios, então você tinha lá uma trama que se fechava em dois episódios. Então, é como você disse, tem o elenco fixo, né, que são os personagens lá, principais, que estão em todas as temporadas, porém, em cada história dessa, eu tenho seus elencos específicos de cada história. Então, eram cinco histórias diferentes e filmava em quatro meses. Então, a gente ia por uma ordem cronológica, os primeiros episódios que vão ser filmados é um, dois, três, porque a gente fez, né, o plano de filmagem foi seguindo a cronologia dos episódios, uma cena ou outra que a gente tem que puxar, mas normalmente deu certo de fazer assim. Então, a gente vai por prioridade, vamos fechar aqui todos os personagens do episódio um, dois e três que a gente precisa. E, se ainda tinha particularidade, cada história era um diretor diferente. Então, você tem cinco diretores para se reunir, cinco diretores para apresentar material, cinco diretores para fazer reunião de briefing, cinco diretores para trocar. É complicado. E você naquele equilíbrio lá, né? É, o bom é isso, a cronologia. Então, vamos com partes, né? A gente vai lá que nem Jack Stripador, vamos começar, a gente trabalha no episódio do I2, que é o diretor A e B. Aí, fecha aquele episódio do diretor I2. Só que, o plano de filmagem não tem como ser tão linear assim, né? Então, ali tinha, boa parte do nosso plano de filmagem era dentro do consultório do Carlos, que é o protagonista, que era um estúdio ali. Então, vários outros personagens que tinham cena no estúdio que eram do episódio quatro e cinco, eu tinha que fechar antes, porque iam filmar antes também. Então, enfim, você monta uma cronologia ali do que é as suas emergentes e você vai fechando com cada diretor. E aí, muitas vezes, se foi assim, começou a filmar episódio um e dois, eu tava resolvendo três, quatro e cinco, né? Então, assim, já tá filmando e eu tô lá fechando o elenco para os próximos que ainda estão a filmar um pouco mais adiante. Isso acontece, principalmente, em séries que são grandes. Agora, quando é uma série um pouco menor, um elenco mais enxuto ou é um filme, a gente já começa tudo, né? Essa fase de pré-produção com um elenco, pelo menos, a gente tenta, né? Ter todo o elenco fechado, às vezes fica, como eu te disse, né? Sempre tem esses dois personagens que viram a mosca branca do projeto, às vezes esses dois a gente ainda não resolveu, tá? Tá? Tem dor de barriga para resolver, mas... E às vezes é o protagonista. Tá, é. Mas o que a gente tenta mesmo em projetos menores é você começar com tudo já prontinho para não ter nenhum problema também, senão fica fortes emoções. No caso desse assistente que você falou, é a pessoa que vai ficar responsável para ligar lá. Ô, André Beltrão, tem gravação, viu? Terça-feira. Começa às nove. Vem aí, é isso, né? Isso é um pouco diferente, assim, o nosso polo mais, né? Que filma mais fortemente é Rio e São Paulo. E isso é um pouco diferente de Rio e São Paulo. Lá no Rio, essa parte parece que ainda são os assistentes de direção que ficam responsáveis. Aqui em São Paulo, principalmente agora, né? Mais recentemente, nos últimos anos, porque está tendo essa questão de a gente estar filmando, graças a Deus, muitas séries e elas são grandes, isso virou uma função nossa dentro do departamento de elenco. Então, é o assistente que... Muitas vezes ele começa com a gente, montando o elenco, né? Normalmente, é o nosso segundo assistente de produção de elenco. E aí, ele continua nessa fase de filmagens justamente para isso, né? Ele faz todo o controle de marcar os atores, mas não é só isso também. Enfim, todo o texto que muda, ele é responsável por mandar todas as cenas que foram alteradas, explicar que mudanças que tiveram. Enfim, ele fica ali dando todo aquele suporte para o ator, para o ator ter todas as informações que são necessárias para não chegar lá no dia da filmagem com uma surpresa. Mudou uma cena, mudou um texto, o cara não se preparou, não sabia. Então, existe essa figura desse assistente que fica nessa etapa do processo, porque ele fica focado em resolver todas as demandas que circundam ali a vida do ator. Tanto no set, com relação ao horário de filmagem, cenas, etc., quanto no por trás também, né? Às vezes, é um ator que veio de fora, de outra cidade, ou de outro país. Então, esse assistente tem que fazer toda a ponte com a produção para pedir as hospedagens, pedir passagem aérea, verificar a questão de perdim, se está sendo pago ou não, se esse ator está precisando de alguma coisa. É ele que vai fazer toda a ponte com a produção para que o ator tenha todo o background e todas as necessidades que ele tiver no período que ele estiver ali trabalhando dentro daquele projeto. Ele vai ter esse assistente de produção de elenco para fazer essa ponte para ele e organizar essas coisas. Por exemplo, no caso da Andréa Beltrão, que fez a Hebe, você, como produtora de elenco, foi a pessoa ou você, o diretor, enfim, passou a mão no telefone, mandou lá o roteiro para a Andréa, ó, está aí e tal, você topa fazer, pá, 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 negociou, pá, fechou, beleza, está fechado. A Andréa fechou o negócio e tal, começou a gravação, esse assistente é aquele que vai ficar ali do ladinho, porque quando ela chegar no set, ela pode falar, gente, incorporei aqui a personagem, não posso gravar se não tiver cinco toalhas brancas, aí fale com o assistente de elenco, ou não é isso? Não, é uma questão mais de produção mesmo, né? Se ela quiser, essa atriz, ter uma assistente pessoal que vá, no fim, é óbvio, não é o caso da Andréa Beltrão, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas é óbvio, é. É um exemplo, é um exemplo. É um exemplo. É óbvio que se um ator, de repente, começa a fazer muitas exigências, que ele precisa, sei lá do que, sei lá, não sei aonde, vai ter um assistente de produção de elenco ali? Ele vai estar ali e vai tentar resolver, vai falar, olha gente, o ator X ali tá precisando disso, é possível arrumar? Ele tá pedindo. Mas não é a função. Muitas vezes, esse assistente de produção de elenco, ele nem vai pro set. Se a gente precisa de alguém lá no set, a gente tenta colocar um terceiro assistente de direção pra fazer essa parte, ou às vezes um estagiário, que daí vai ficar lá pra isso, ó. Você vai grudar ali nos atores, tudo que eles precisarem, você vai informar quem for de direito que eles estão precisando. o assistente de produção de elenco que vai acompanhar as atividades, né, ele não é, não tá ali pra, não é assistente do elenco, ele é assistente de produção. Então é o que eu te disse, ele vai ficar toda com essa parte burocrática de resolver a vida do ator, pro ator ter toda a estrutura que seja necessária pra filmar ali, você tem que ter desdor de cabeça. Então, assim, ai, meu hotel deu problema no quarto, X, pô, vai falar com o assistente de produção de elenco que vai chegar na produção e falar, gente, precisamos resolver isso. Perfeito. Coisas relacionadas à produção, ele vai ter que resolver, ele vai ter que procurar o departamento que for responsável e junto com esse departamento achar soluções. Mas não ficar no set pagiando ator, são coisas diferentes. Pode acontecer? Pode. Mas não é exatamente a função dele, entendeu? É, não, eu acho importante a gente deixar claro isso porque o cinema, né, e as produções, elas têm nomenclaturas, às vezes, que se confundem, né. Por exemplo, eu fiz um curso de assistente de direção, eu, pra mim, assistente de direção era um assistente do diretor, era isso, era o cara que ficava do lado do diretor dando assistência pra ele. E não é, o assistente de direção é a pessoa que tá no set fazendo o negócio inteiro ali, rodar, sabe, falando, ó, vamos lá, tem horário tal, você vai pra lá, você vem pra cá, é quase um maestro, uma pessoa super importante e essa ideia é outra. E quando a gente fala de produção, a produção tem isso, tem essas camadas, assim, né, então a gente tá falando de produção de elenco, aí tem produção executiva, aí tem o assistente de produção, aí, ah, mas o assistente de produção é assistente de que produção? Da executiva? Do, do produção de elenco, de não sei o que? É. Então é legal a gente já deixar claro isso pras pessoas entenderem também, né. É, são muitas nomenclaturas, muito cargos, e o que você disse da, da questão, assistente de direção é realmente uma coisa muito interessante que a gente, que eu observo, pelo menos na área, que é o que você realmente disse, quando você fala assistente de algo, você tá dando assistência pra aquela pessoa de alguma forma, você é assistente de alguém, mas no cinema é diferente, o assistente de direção, ele é de alguma, principalmente o primeiro, né, ele é de alguma forma assistente do diretor, mas não é que a função dele se resume a ser um assistente do diretor, né, tipo o diretor fala, ah, eu quero agora que você busque meu casaco, ou que você fale com o fulano lá, que tem coisa, tal, não, a função do assistente de direção é controlar, o primeiro assistente é controlar toda uma diária, ele vai, né, liderar pra que tudo aconteça dentro dos horários, pra que os equipamentos estejam no lugar onde eles têm que estar na hora certa da cena, então ele é um grande maestro ali, um líder de todas as equipes, o segundo assistente de direção que você pensa, ele é assistente do primeiro, na ira, aqui ele responde o primeiro, mas não é assistente do primeiro, ele vai fazer toda uma outra etapa do processo, todo o planejamento da gravação, a ordem da diária, a ordem das cenas que vão ser filmadas, ele vai pensar toda a estrutura, e a melhor estrutura possível, pra que aquela diária aconteça da melhor forma possível, o terceiro assistente de direção que está, seja essa pessoa que às vezes, né, infelizmente a galera usa de assistente pessoal, de, ah, vai lá pegar minha água, meu café, mas não é também, é o cara que tem que cuidar do camarim, pra que todos os atores estejam prontos pra cenas nos horários certos, ou ele tem que, ele é responsável pela direção da figuração em cena, então todas aquelas vezes que tem uma cena enorme com um milhão de figurantes lá indo pra lá e pra cá, muitas vezes o terceiro assistente de direção que tava ali, pensando, quem ia fazer os movimentos, quem ia partir da onde, junto com o produtor de figuração, junto com os assistentes do produtor de figuração, então assim, essa palavra assistente no cinema, parece, né, acho que quem é de fora pode imaginar que, ah, todo mundo é assistente de alguém, mas não, são funções muito específicas, sabe, o primeiro assistente faz isso, o segundo faz aquilo, na produção de elenco é a mesma coisa, né, tem o produtor de elenco, que é o chefe do departamento, que vai conduzir todas as reuniões com o diretor, que vai pensar em todos os brinches de personagens, etc e tal, tem o primeiro assistente dele, o primeiro assistente dele é a pessoa que, na ausência dele, pode conduzir as reuniões com o diretor, ou pode dirigir testes, queira que essa pessoa dirije, então assim, esse primeiro assistente, ele também tem uma série de funções, aí tem o segundo assistente de produção de elenco, o segundo assistente de produção de elenco é ficar com as partes um pouco mais burocráticas do dia a dia, quer marcar teste, quer mandar e-mail, quer mandar cena, então assim, no fim, essas palavras confundem um pouco, parece que todo mundo, tipo, existe um profissional e 27 mil assistentes, né, esses assistentes atendendo esse um profissional, mas não, foram nomenclaturas escolhidas ali, né, não sei te dizer, não estudei essa parte aí de como se chegou nesses nomes, mas são funções muito específicas e com demandas muito bem, sabe, cada um tem seu objetivo, cada um tem o que fazer ali dentro, tem que ser uma coisa muito bem organizada, é tipo uma orquestra mesmo, todo mundo com seu equipamento muito bem afinadinho, porque se o segundo não der conta, o primeiro vai se ferrar, entendeu? Daí vai sobrar pro primeiro, vai acumular função, então é bem, é uma coisa que tem que ser bem orgânica, bem, cada um sabendo do seu papel ali pra funcionar direitinho. Olha só, tá? O senhor faz isso pra mim agora, faz esse produtor de elenco me ligar agora e dizer que eu sou a mais nova namoradinha do Brasil. E aí eu tava pensando ainda na questão do escolher o elenco, fazer os testes e tudo mais, então eu tava me perguntando aqui, quando você tá procurando, por exemplo, o personagem Coringa, que nem o diretor sabe direito bem quem quer, ou quando vocês estão escolhendo qual é o melhor ator, melhor atriz pra uma determinada coisa, você vê esse processo muito de feeling, sabe? É uma coisa de feeling ou você acha que é uma coisa mais de pragmática, do tipo assim, não, tem que saber o roteiro e tem que, sabe, ticar três coisinhas do que a gente tá exigindo pra esse ator, pra essa atriz e tal. E aí eu tava vendo umas coisas sobre seleção de elenco infantil, que acho que é outro, outro, enfim, uma coisa que deve ser bem mais difícil até, imagino, e aí tavam falando muito sobre a questão de se eles não exigem muito que a criança saiba necessariamente o texto, ela não precisa chegar no teste pra saber do texto, ela pode chegar no teste com o texto mais ou menos, mas tem que ter a energia, a vibe do personagem e tal. Como que você vê isso? Você acha que é uma coisa muito, sabe assim, muito pragmática? Não, a gente discute aqui, chega, ou é uma coisa de tentar explicar por que que você achou que aquele ator ou aquela atriz é uma pessoa que combina com aquele papel? Como que você vê essa coisa da sutileza e tal? É, então, tudo depende da relação que você vai ter com o diretor, né, que é o responsável por aquele trabalho e da liberdade que você tem ali com aquela pessoa, né? Por isso que cada projeto é um projeto, cada trabalho é um trabalho, a gente nunca sabe exatamente com o que tá lidando, a menos que seja um diretor que você trabalha sempre, que você conhece, que é seu amigo, você já sabe ali como funciona, mas se é um primeiro projeto que vocês vão fazer juntos, você não sabe como aquele ser humano é, né? Normalmente, é o que eu disse, existe muita abertura, porque também acontece o seguinte, né? Normalmente, o diretor só vai chamar um produtor de elenco que ele minimamente confia, ou porque, de alguma forma, ele já conheceu o trabalho daquela pessoa, já trabalhou com ela num trabalho menor e gostou, acha que ela é interessante pra aquele projeto, ou porque ele sabe que pela filmografia dela, pelo currículo dela, ela fez trabalhos que interessam a esse diretor. Então, normalmente, ele vai buscar um profissional que ele se sinta confortável em trocar, né? Porque muitas vezes, o diretor, ele também pode vir com, já, meio formatado na cabeça dele. Tipo, o Rodrigo Santoro é o nome que em 99% das reuniões, ele aparece, né? Ah, esse personagem aqui, eu pensei no Rodrigo Santoro. Aí, aquele momento que todo mundo se olha, dá uma olhadinha de canto de olho, assim, e fala, ai meu Deus, quem conta, né? Eu, não sei. É difícil. Então, assim, e assim, o Rodrigo é um cara incrível mesmo, ele era um ótimo ator, sabe? Muitos dos trabalhos que tivesse o Rodrigo Santoro, realmente, é um trabalho que fica foda. Mas aí, muitas vezes, você tem que desconstruir o diretor de trazer ele pra realidade, falar, meu, não vai dar. Então, a gente, vamos pensar em, coisas que são viáveis para esse projeto e que esteja um nível do Rodrigo Santoro. Muitas vezes, o cara estava, sei lá, 20 anos pensando naquele filme com a cara do Rodrigo Santoro e ele vai ficar super de bode. É um exemplo, nunca aconteceu na minha vida, mas assim, acontece de o cara, de um diretor ter uma ideia muito fixa de um personagem ser o cara X e, na hora H, por ele, razões não dá certo. Ou porque o cara X não aceitou fazer o papel, ou porque ele não tinha agenda, ou porque ele era contratado da Globo e a Globo não liberou ele para o projeto. Então, muitas coisas podem acontecer. E aí, o diretor pode travar e falar, meu, não, faz cinco anos que eu imagino esse cara nesse personagem, não consigo. E a gente vai ter que trabalhar ali junto com o diretor e falar, não, vamos pensar aqui, vou te trazer opções, eu vou te trazer pessoas, nomes e lá, lá, lá. Pode acontecer também, já vi acontecendo muito, às vezes, é um personagem lá que tem uma rubrica, é um homem de 40 anos, médico, lá, lá, lá. Aí a gente está lendo o texto, e fala assim, meu, nossa, esse personagem aqui, a fulana faria otimamente bem, mas aqui no texto está dizendo que tem que ser homem. Gente, mas fulana nesse personagem ia ser incrível. Imagina uma mulher fazendo isso e isso, seria muito mais legal do que um cara por ele. Ah, legal. elementos no subtexto ali e pensa em trocar, fala, não, e se for uma mulher? Ah, vou falar com o diretor. Muitos diretores seguem e falam, olha, você acha que a gente poderia colocar aqui uma mulher no lugar desse personagem? Seria legal trocar porque, olha, isso enriqueceria a história a partir desse ponto de vista? Normalmente, os diretores têm essa abertura e já vi vários personagens mudarem um pouco o briefing a partir de reuniões que a gente colocou que a gente achava tal coisa que ficaria mais legal, a gente sugeriu alguém e a pessoa compra a nossa ideia e segue assim. Um ou outro diretor nunca aconteceu comigo, mas você ouve histórias de, às vezes, de diretor que fica melindrado, né? De achar, assim, quem é você? Produtora de elenco pra dar opinião se eu tenho que mudar meu personagem numa história que eu escrevi há 10 anos, sabe? Então, assim, tudo vai da relação que você tem com essa pessoa, quem é essa pessoa, qual a expectativa que essa pessoa tem naquele projeto ou naquele personagem? Então, assim, é normalmente de muita troca, uma construção ali, esse processo, né? Vocês falaram de criança, né? Como que é selecionar criança? É mais difícil, né? Porque criança tem todas as suas limitações por serem crianças. De vez em quando aparecem uns semi-gênios, assim, mas eles são raros. Então, a gente tem mais trabalho mesmo pra selecionar criança. E o que eu tenho visto com a maior parte dos diretores, preparadores de elenco, e é minha opinião pessoal também, é não dar texto pra criança. Porque vira uma decoreba, vira uma coisa, assim, que por mais que você tente desconstruir aquela criança depois, não desconstrói. Fica aquela frasezinha certinha, aí a mãe quer ensaiar com a criança, aí faz a criança sempre parar e fazer uma reação no meio da frase, e aquilo fica horrível. E você fala, não, não faz isso, tá? Faz como você falaria na sua casa, né? Mas a criança já ensaiou aquilo três horas com a mãe, ela não consegue fazer de outro jeito. Então, assim, na minha experiência que eu tenho visto em série, que eu acho também, é assim, não dar texto pra criança. Isso também vai depender da criança, do projeto, de tudo mais, mas o que eu gosto de trabalhar é não dar aquele texto pra criança. Você conta o contexto da cena e muitas vezes vai desenvolvendo o diálogo na base da improvisação, deixando a criança falar aquilo que ela precisa falar com as palavras dela. Porque, senão, as chances de dar ruim são grandes, assim, sabe? Aí você não consegue mais desmontar aquela criança e fica aquela criança que fica falando textozinho decorado o tempo todo. Então, acho que é até uma dica pros pais, não façam seus filhos decorarem textos, sabe? Improvisem com eles, façam eles entenderem o conceito da cena e trabalhar em cima disso, porque texto decorado não é legal. Você tá vendo que a criança tá lendo aquilo na cabeça dela, é difícil. É que aquele lance, né, Fer, a gente sempre escuta que essa área, ela é também, ela tem um quê muito vaidoso, né? A gente até, outro dia, tava gravando aqui, inclusive com o Rafa da sala de edição e tal, e a gente tava falando isso, assim, de como, às vezes, a pessoa vai olhar aquela obra e cada um puxa um pouco pro seu lado. então, o cara que gosta do ator fala, nossa, assiste porque tem o, sei lá, o Kevin Bacon lá. Aí, pô, o outro pega e fala, não, assiste porque é do diretor, é do Spike Lee. Aí o outro, não, assiste porque o diretor de elenco foi incrível, é fulano de tal. Então, cada um puxa um pouco a obra pra si como uma assinatura, né, que você dá ali um pouco da sua cara também. Então, essa questão que você tá falando sobre essa abertura, flexibilidade, não sei o que, é muito isso, né, de gestão de pessoas. E eu imagino que você que tá ali na parte do elenco, né, que é a pessoa que vai colocar a cara ali na obra, você também tem que ter bastante tato, assim, pra lidar, né, porque você também deve pegar uns causos, assim, de, tipo, chegar e oferecer um papel, falar, pô, tem um projeto pra você e tal, e a pessoa, sei lá, falar, esse papel não está à minha altura. Ai, acontece, acontece, e muitas vezes não é nem pelo ator mais blá 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 não, viu, o ator que você acha que realmente tá à altura dele, ele vem com uma invertida e se ofende e acha que você tá oferecendo uma coisa que não está à altura dele. Então, tem de tudo, né, gente, porque, assim, é uma área estritamente humana, de um lado, eu tô lidando com os produtores, né, que é o diretor, o produtor executivo, que estão, assim, super afins que o projeto, o diretor, geralmente, é o projeto da vida do cara e tem que arrebentar, a produtora executiva também, só que tem que economizar. Então, de um lado, você tá lidando ali com essa parte artística, porém, também empresarial do negócio. De outro, você tá lidando com os atores, que estão ali muitas vezes, né, a gente, quando pensa em ator, a gente pensa nos globais, nos famosos, nos que estão na novela o tempo todo, mas o grosso da classe artística é a galera comum, né, que nem nós, que rala diariamente pra caramba pra pagar as contas no fim do mês, pra viver de arte. Então, assim, é uma pessoa que tá ali quase que diariamente fazendo teste, é como se quase todo dia ela tivesse uma entrevista de emprego, onde na maior parte das entrevistas ela leva não, né, porque ser ator é isso, você faz um milhão de testes, só que os trabalhos que você pega, né, normalmente, não corresponde à quantidade de testes que você faz, então você tem que saber lidar com rejeição. Então, assim, é uma área delicada, desse outro lado a gente tem que administrar, né, às vezes você chama um ator pra um teste, aí você fala, ai não, o diretor gostou de você, mas ele quer te testar pra um outro personagem, aí a pessoa volta, faz o teste de outro personagem, daí fala, putz, o diretor gostou, mas olha, a direção não era bem essa, vamos mudar aqui pra mostrar pra ele, faz um outro teste, aí esse diretor, ah, eu quero fazer o teste pessoalmente com ela, que é o callback que a gente chama, que assim, como eu disse há pouco tempo, a gente faz vários testes e mostra pro diretor, dos testes que a gente mostra pro diretor, ele faz um select do que ele realmente gostou, e muitas vezes, dependendo se o personagem for importante, ele faz o teste diretamente com o ator pra aquele personagem, então a gente chama esse teste direto com o diretor de callback, então às vezes aí, você já fez dois, três testes com o ator, chama ele pro callback, esse callback é direto com o diretor, já é uma pressão a mais, porque o cara já tá ali querendo pegar o papel e aí o teste dele já é com o diretor, aí rola aquela pressão, aí feito tudo isso, a gente tem que mandar pra aprovação do canal, e muitas vezes demora, porque também é uma galera executiva, que às vezes tá em Los Angeles, tá não sei aonde, precisa ver, não consegue ver, passa uma semana, isso aquele ator tá lá super ansioso, esperando a sua resposta, e aí muitas vezes vê a resposta e a resposta é não, e aí você tem que falar que não, e aí quando é um trabalho, tudo bem, mas às vezes já aconteceu isso com o mesmo ator duas, três vezes, em dois, três trabalhos diferentes, chega um momento que eu já fico sem graça, sabe, olha então, tem um personagem aqui, vamos fazer um teste, aí tem gente que já fala, olha, tô cansada, não tem teste, isso aí, você me conhece, se você quiser me chamar, você me chama, se você quiser não me chama, mas enfim, então é como o processo funciona, né, são as etapas que a gente tem que obedecer, né, o produtor de alíquo não tem essa autonomia de escolha final, nem o diretor tá tendo ultimamente, né, essa relação tá mudando um pouco, essas séries que tão vindo de streaming de Netflix, de Amazon e HBO, que tá produzindo bastante aqui também, você tem um cliente, né, eles são os clientes, então às vezes o diretor ama um cara lá, um ator, só que leva pra reunião do cliente lá, pro canal, e o canal fala, não, a gente não gostou desse cara, a gente quer o outro, e aí às vezes nem o diretor, né, tem essa autonomia, essa escolha, né, final, e aí, você falou, mas você muda a opinião de um diretor, às vezes eu tô numa reunião, parece a advogada de defesa, de um ator, ele é incrível mesmo, você vai adorar, você vai ver, faz o teste com ele, eu garanto, sabe, porque você sabe que a pessoa vai funcionar, e às vezes o cara tá de mau humor, e não gostou, e não quer ver, não, meu, confio, veja. E deve ser legal essa coisa de ter experiência, né, de conforme vai ganhando experiência, você vai tendo contato com mais atores, né, rola isso de você tá lá e falar, putz, esse personagem tem um ator que eu fiz um teste, ele nem fez aquela série, mas ele é muito bom, vou chamar, porque eu acho que vai dar certo, tipo, essa coisa do, ficar lembrando de todo mundo que você já acompanhou, que você já viu o teste, que você já ajudou, em algum momento, rola isso de ficar na hora da preparação, de ler o roteiro, você fala assim, putz, vamos chamar tal pessoa pra fazer isso aqui, porque aquele teste que essa pessoa fez, tem tudo a ver com esse, rola essas coisas assim? é isso, é isso, né, o produtor de elenco é isso, é ele ficar lembrando o tempo todo de pessoas que ele conhece, agora que a gente tá, né, na fase da comunicação, da tecnologia, a tecnologia tá aí, que nos ajuda imensamente, tem um site aqui em São Paulo, chamado Elenco Digital, que foi, é desenvolvido por uma produtora de elenco, pela Renata Kalman, e é um site maravilhoso, por quê? É um site que os atores se cadastram, então eles vão, de graça, tem o plano pago, mas tem o plano de graça também, então eles vão colocar fotos deles, eles vão colocar currículo, dados pessoais, vídeos com trabalhos deles, ou com monólogos que eles produziram, então o cara entra lá, é como se fosse um liquidinho, só que só pra ator, e ele coloca lá toda a experiência profissional dele, as informações que são relevantes, e aí os produtores de elenco assinam essa plataforma, e entram lá, e a gente consegue pesquisar atores por perfis, então vamos supor, eu tenho um personagem que ele tem 45 anos, ele tem que ser negro, e tem que saber tocar flauta, então eu vou lá, nesse sisteminha, eu coloco homens, vamos supor que é uma produção que eu só posso ter gente de São Paulo, homens que moram em São Paulo, aí eu aumento um pouco essa idade, de 40, 55 anos, negros e que toquem flauta, quem tá dentro daquele perfil, o sistema vai me trazer, isso é lindo, né? Porque, poxa, por melhor que você seja como ser humano, por mais experiência que você tenha, por mais, né, abençoado que seus neurônios sejam, você depender sempre da sua memória, pra lembrar de todas as opções que você tem, pra um personagem, é realmente complicado, ou você depender dos milhares de e-mails que te mandam, com um monte de foto, com... Eu não sabia nem como organizar no começo da minha carreira, eu recebi os e-mails de material, e eu fiquei pensando, gente, eu vou criar labels, mulheres loiras, 20 a 30 anos. É verdade. Porque a gente não sabia nem como organizar direito, o tanto de material que a gente recebia, precisava ter acesso, e esse site vem ajudar muito nisso, então também vem ajudar na questão que o Brudor de Elenco, até, sei lá, 10, 5 anos atrás, era o cara que tinha que conhecer muita gente, não que ele não tenha, a gente tem que conhecer muita gente, mas ele dependia muito da cabeça dele, tipo, de lembrar quem era, isso também era um pouco restritivo, porque é o que eu te disse, no fim, você vai trabalhando com as mesmas pessoas, você vai ficando com o seu olhar meio viciado, porque você vai lembrando sempre das mesmas pessoas, porque estão ali, no seu círculo de trabalho, de amizades, no seu dia a dia. Então, era complicado, e aí agora a gente tem a tecnologia para nos ajudar, tem essa ferramenta, tem os sites das agências de atores, tem o próprio Google, às vezes você quer lembrar de alguém, você põe lá uma informação, o Google traz praticamente tudo que você precisa saber da vida daquela pessoa, então hoje em dia, a gente tem a tecnologia que ajuda muito, não interfere, que a gente precisa estar o tempo todo conhecendo gente, o tempo todo indo em teatro, o tempo todo com o nosso olhar aguçado, vendo novidades, pessoas que a gente ainda não conhece, mas a gente tem a tecnologia ao nosso favor, porque o nosso trabalho é esse, é ler o texto e falar, nossa, para esse personagem aqui, ai, fulano, ciclano, beltrano, vão ficar lindos nesse personagem aqui, eu acho que eles combinam. Então, assim, é um trabalho de lembrar, é um trabalho de criar, mas é um trabalho de pesquisa, muito também, é um trabalho, você tem que estar o tempo todo antenado, sabe, um bom produtor de elenco, a gente tem a Cecília, que é da O2, a gente brinca que ela é o nosso patrimônio, né, e ela é muito engraçada por isso, porque ela vai nos lugares, e ela está o tempo todo ligada em perfis, ela faz muita publicidade, publicidade vir e mexe, você precisa de umas pessoas muito específicas, os tipos muito peculiares, assim, e ela está sempre antenada, e aí ela se apresenta, e ela pega o nome da pessoa, e é, no fim é isso, o seu trabalho você tem que estar com o seu olhar o tempo todo ali ligadinho, porque de repente pode ter ali um ser humano que vai ser interessante um dia, você vai precisar dele, e no fim eu descobri que tem um primo do meu pai, que uma vez fez uma propaganda, acho que da Telesp, porque a Cecília encontrou ele na fila de um teatro, e aí ele falou assim, gente, eu estou fazendo aqui um teste de um comercial, você é a cara do protagonista do comercial, e aí na época ele fez o comercial, ganhou uma grana, na época a publicidade pagava bem, começou a fazer teatro amador, tipo, virou ator amador, tipo, não é profissional, mas faz umas peças, tudo porque uma produtora de elenco, uma vez encontrou ele, mandou ele num teste, ele fez um comercial e gostou. Que legal. Olha só, tá? O senhor faz isso pra mim agora, faz esse produtor de elenco me ligar, agora, e dizer que eu sou a mais nova namoradinha do Brasil. A gente entendeu dessa parte de produção de elenco, então, que você entra ali no começo do processo, vai fazer, né, ler o roteiro, vai ver o perfil, vai atrás, vai ter esses contatos e tal, tem que deixar esse assistente lá, pra continuar fazendo essa parte de produção mesmo, com relação ao hotel, essas coisas, mas eu queria saber, como que você chega nisso, sabe, porque assim, às vezes tem alguém que tá ouvindo a gente, que fala assim, cara, eu sempre quis trabalhar junto com essa galera do elenco, mas como que a pessoa começa com isso, assim? Que é aquela turminha que, imagino eu, né, tem muita criançada que faz isso, fica pensando em filme, fala assim, não, podia ter um filme sobre, sei lá, qualquer assunto, e aí, nossa, daí o ator principal teria que ser o fulano, tem um pessoal que fica fazendo brincadeira na internet, tipo, de selecionar, né, talvez seja um pouco nesse sentido, né, tipo, essa galera, talvez se encontre nessa profissão, né. É, porque a gente tem assim, é legal isso, essa parte é legal e tal, é óbvio, né, que como toda profissão, tem essas coisas, como a Fer falou aqui pra gente, pô, você tem que equilibrar, não é você exatamente que vai bater o martelo, entendeu, você não vai chegar lá e vai falar, ó, traz a Fernanda Montenegro, o cara fala, mas tem minha avó que fez, não sei o que, às vezes você tem que enfiar, sabe, a viola nas costas e aceitar, né, não tem muito o que fazer, mas assim, às vezes tem gente que ouve isso e fala, poxa, mas eu queria ter essa experiência, então assim, qual que seria o caminho mais fácil, a pessoa começar a trabalhar em uma produtora, ou ela já, sei lá, começar a colher contatos de atores e tudo mais, e ela tentar fazer um banco, e ela sair oferecendo, como que você vê esse começo, sabe, até misturando um pouco com a sua história também, né, como você caiu nisso. É, então, esse é um outro dilema, né, porque a gente não tem uma formação específica de produção de elenco, falar, agora, vamos aqui, vou me especializar, embora tudo seja uma especialização, a gente estuda para fazer o que a gente faz, mas não tem nada formal, né, tipo, ah, fazer essa faculdade disso, ou essa pós disso, o que a gente tem são cursos, né, dado por escolas de cinema, cursos, workshops, cursos livros, de menor duração, então, assim, mais uma vez, o cinema, eu acho que é uma arte recente, não recente assim, mas é recente, né, só que aqui, principalmente no Brasil, acho que a gente não tem um mercado, assim, que ainda seja muito segmentado, né, você tem a faculdade de cinema, e aí você faz a faculdade de cinema, é como medicina, você tem lá, tipo, tudo, mas medicina, você faz uma especialização, né, você tem, é obrigado a pensar, vou fazer medicina, vou ter lá meus quatro anos de matérias genéricas, e no meu quinto ano, eu vou ter que me especializar em algo, o cinema não existe essa brincadeiridade, você faz cinema, você não precisa ali se especializar em alguma coisa, normalmente, vai trabalhar com produção de elenco, quem se interessa por artes dramáticas, né, você tem que gostar do processo, de criação do personagem, de construção, você tem que gostar muito dessa parte lúdica, dessa parte da dramaticidade, você pode, sei lá, eu disse antes, cinema acaba absorvendo pessoas de N áreas, então você pode, sei lá, fazer cinema, e de repente você percebeu, você gosta muito ali de direção, de ator, e etc, e você acabou indo por esse caminho, ou eu que acabei fazendo rádio e TV, e acabei dentro do cinema, ou alguém que é ator, e é atriz, e trabalha já nesse universo, e acaba resolvendo fazer produção de elenco, né, normalmente são esses caminhos, né, alguém que fez uma dessas três coisas, e aí começa a trabalhar dentro do cinema, e organicamente, acaba caindo no departamento de elenco, eu sinceramente, bem observado, pensando agora nessa resposta aqui pra vocês, eu não conheço ninguém que falou, ah, eu fiz faculdade pensando em ser produtora de elenco, pois é, com 15 anos decidi fazer produção de elenco, todo mundo que eu conheço nessa área, meio que acabou caindo ali, porque gostava muito de cinema, eu, a minha trajetória foi, sempre gostei de cinema, queria trabalhar com isso, e eu achava que eu seria diretora, mas era uma visão muito romântica que eu tinha, da direção, né, aquela coisa, você não trabalha com cinema, você sabe que tem um milhão de funções, mas o copo salta os olhos, ah, o diretor. O pessoal até fala, né, que quem começa a fazer curso de cinema, se você for fazer uma pesquisa, vai sair de lá 90% diretores. Pois é, que é o que todo mundo pensa, né, fazer um cinema, você é diretor de cinema, e aí você vai, você conhece a máquina, primeiro que você percebe que pra fazer direção, não é pra qualquer um, e não é por uma questão técnica, né, qualquer um pode estudar e virar diretor, mas enfim, requer um estilo de vida que não seria pra mim. E aí eu percebi isso lá, vivendo, eu falei, fudeu, né, porque eu amo isso aqui, mas ao mesmo tempo não é exatamente o estilo de vida que eu quero ter. E agora? Vim aqui achando que eu seria a super diretora do rolê, e, né, eu comecei como assistente de direção, e talvez não seja muito a minha praia. Aí eu fiquei meio perdida no começo, eu falei, putz, ferrou, porque eu amo isso, mas ao mesmo tempo eu não sei se é o meu perfil, eu não sei se eu não me vejo fazendo isso daqui 20 anos, exatamente isso, sabe? Aí comigo foi uma questão muito, eu falo, foi a vida, foi o universo, foi eu desesperada, falando, me ajudem, pra onde eu vou? Porque daí, eu conheci um ator, no filme que eu tava trabalhando com uma assistente de direção, e ele falou assim pra mim, ah, você conhece a Diana? Eu falei, não, que Diana? Diana Galantini, uma produtora de elenco? Daí eu falei, não, eu não conheço, eu tinha acabado de entrar no cinema, eu conhecia quase ninguém. Ele, ah, vocês são tão parecidas, você tem a mesma energia que ela, acho que vocês se dariam super bem, vocês são muito parecidas. Daí eu falei, ah, que legal, ela é produtora de elenco, e morreu esse assunto, beleza, passou esse dia, aí, meu, terminou esse filme, eu entrei nessa crise, de tipo, pô, cinema é massa, é muito legal, mas assistência de direção, e futuramente direção, não sei se é muito meu perfil, e agora, gente, pra onde que eu vou? Será que eu errei? Será que eu não devia ter feito essa faculdade? Será que eu não deveria estar aqui? eu deveria ter economia. Ó vida, ó céu. Ó vida, ó céu. Aí eu lembrei desse papo, um dia eu já tava, eu terminei o filme, falei, ah, eu preciso de um tempo, eu preciso descansar, eu preciso pensar o que eu quero fazer, e aí eu fiquei uns cinco meses sem trabalhar, quando eu já tava começando o sexto, começou a bater o desespero, né, falei, meu, eu tenho que decidir, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, não dá agora pra ficar em crise aqui, terminei a faculdade, eu vou ficar pensando se eu fiz certo ou fiz errado. Se joga aí, Fernanda, vai achar um lugar aí que você se encaixa, e se você não se encaixa, paciência, tenta achar outra coisa na vida, né. E aí eu lembrei dessa conversa, que ele falou, da tal da Diana, produtora de elenco, aí eu entrei em contato com ele, de elenco, me apresenta pra ela, eu tô querendo experimentar algumas áreas, pra ver o que eu gosto de fazer de verdade, porque eu fiz, além de eu ter feito faculdade de rádio e TV, eu não fiz nenhum tipo de estágio, enquanto eu tava na faculdade, eu trabalhava em banco. Então eu saí da faculdade, fui trabalhar no Festival do Minuto, mas ali eu virei produtora cultural, eu produzia exibições de vídeo, mas eram exibições, eu não fazia, lá a gente só premiava vídeos que já chegavam prontos pra gente. Então eu fiquei lá uns 3, 4 anos como produtora cultural, e aí saí pra fazer o filme, que foi quando eu levei o choque, eu falei, nossa, acho que não era isso. Aí eu falei, não, vamos tentar aqui, né, vamos ver esse elenco aí, se eu dou certo, porque teatro eu sempre gostei, eu fiz na adolescência, tive aquela fase da vida também que queria ser atriz, e tarará. Aí eu falei, ah, meu, de repente deve ser legal trabalhar com o setor de elenco, mas eu nunca tinha almejado isso de verdade, sabe? Só veio aquela possibilidade, e eu falei, ah, interessante, eu sempre gostei dessa parte artística, de direção de ator e tal, vamos ver. E aí fui falar com a Diana aí, que aconteceram várias mini coincidências na nossa vida, a gente era praticamente vizinha, enfim. Que legal. E deu super certo, fui trabalhar com ela, no terceiro dia chorei, porque era uma série, era opsi, tipo, tinha 160 personagens pra resolver, aí ela fez uma reunião, e a gente, faltava, sei lá, um mês pra filmar, o primeiro episódio, e faltava ainda fechar metade dos personagens, e, meu, tava muito fodido, assim, sabe? O projeto, com os prazos. E aí terminou a reunião, só que a assistente de direção, ela ia falando os nomes dos personagens, e os nomes que o diretor tinha pensado pra cada um, e eu não conhecia nem o nome da maioria dos atores. Quando a assistente de direção ia falando os nomes, eu já nem sabia se ela tava falando o nome de personagem ou de ator. E a Diana tinha pedido pra mim, falou assim, olha, tudo que ela falar, pra cada personagem, ela citar os nomes que o diretor pensou, você anota pra mim. Meu, virou um bololo, parecia um papel de pão, porque eu já não tava entendendo ali quem era a personagem, quem era ator. E eu falei, meu Deus, eu perdi alguns nomes que ela passou, aí terminou a reunião, comecei a chorar, tava de TPM, chorei. Aí a Diana olhou pra mim, você tá chorando? Eu falei, tô. Ela, por quê? Você tá muito ferrada, não vai dar tempo de fechar esses personagens, não vai dar certo isso. E ela já, tipo, fazendo isso há 10 anos, mais acostumada com a pressão do sei lá do que, e eu acabei de chegar, tipo, com dó dela e chorando, porque ela não ia conseguir, eu não ia, eu falei, você precisava de alguém com mais experiência, eu não vou conseguir te ajudar, eu nem sei quem aqui é personagem, quem aqui é ator, eu não sei esses nomes, não precisa ninguém. Ela, ela, meu, para de chorar, imagina, você tá louca, e tipo, e fomo que fomo, hoje era a minha melhor amiga, assim, a gente é super amiga, trabalho bastante com ela, e aí eu fui entendendo, né, ali realmente, tava um prazo apertado, mas também não era nada demais, eram personagens que eram mais simples, que a gente fez, já tinha teste pronto, era apresentar pro diretor, enfim, de fato, sei lá, uma semana depois teve uma reunião com o HBO, foi todo mundo aprovado, deu tudo certo, e eu percebi que eu entrei em desespero muito cedo. Mas aí, no início, eu fiquei assim, falei, gente, mas tá, é uma loucura isso daqui, só que daí eu senti, sabe, foi tipo, quando eu percebi o que que era, era, sabe, a construção dos personagens, junto com o diretor, dirigir teste, pensar em alternativas, pensar em possibilidades, pensar, aí eu falei, nossa, é aqui, é aqui, é isso, é isso, era exatamente isso, e é muito louco, porque se eu tivesse entendido que fazia um produtor de elenco anos antes, eu acho que eu já teria direcionado a minha carreira pra esse lugar, mas é isso que a gente falou aqui, né, a gente tem muito poucas informações, a gente não entende muito bem o que cada um faz, aí você fica naquele romantismo, ah, eu vou ser diretora. Eu até queria deixar claro, assim, porque às vezes, assim, às vezes tem gente que é entusiasta de cinema, não entende isso e tal, eu acho que isso se conecta com o começo da nossa conversa, quando a gente estava falando justamente desses profissionais de entretenimento, de cinema e tal, que são apaixonados pelo que eles fazem, porque isso que a Fer narrou aqui pra gente, é muito sintomático dessa área, que é isso, assim, tipo, a galera quer produzir, quer colocar a mão na massa, quer contar a história e tal, e aí quando você senta com as pessoas ali, pra discutir um roteiro e tal, e aí alguém pega e fala, meu, seria legal ter um ator tal, tem alguém da produção, tem alguém ali que pega e fala, viu, eu passo a mão no telefone, eu arranjo contato, eu vou dar um jeito, eu sou o que, a gente vai tentar esse ator tal, e aí é disso que nasce essa coisa do produtor de elenco, sabe, é de quase uma coisa voluntária, assim, então, a galera que tá hoje fazendo faculdade de cinema, a galera que tá estudando, de repente, por conta, fazendo EAD, não sei o que, essas coisas, às vezes as pessoas falam, pô, eu não encontro um curso de especialidade, né, em produção de elenco e tal, mas é que o cinema tem muito disso da vivência, né, de você tá ali falando, meu, vamos fazer, vamos, então tá bom, o que que precisa fazer? bom, vou contar uma história, essa história vai se passar numa casa, tá, qual casa, quem tem a casa, vai precisar de dois, três atores, tá bom, quais atores, quem conhece ator e tal, e nisso você vai se moldando ali, e aí quando você vai fazer a segunda vez, a terceira vez, você acaba chamando aquelas pessoas que meio que se voluntariaram pra fazer aquilo, e aquelas pessoas começam a ganhar esses títulos, pô, essa daqui é a produtora de elenco, porque quando eu fui fazer meu curta lá, e eu tinha a minha equipe lá de produção, ela que pegou e ela que arranjou os atores, nem sei como que ela fez isso, mas ela achou lá, e aí beleza, virou a nossa produtora de elenco agora, e aí depois, obviamente, né, que com o tempo, você fazendo e tal, você vai ganhando essa experiência, e daí você vira um produtor de elenco e tal, como a Fer é, a Renomada, né, fez séries e tal, então, aí é outra coisa, e eu digo isso até, Fer, porque eu fiz produção de elenco pra comercial, né, pra parte comercial já, e eu fiquei muito perdido, principalmente porque no meu caso, a gente ia ter ainda ator mirim, e ainda tinha o lance de, sabe, uso de imagem com ator mirim, e não sei o que, então tinha que envolver advogado, e papapá, e aí foi uma coisa que meio que você tem que aprender ali na raça mesmo, sabe, porque não tem ninguém assim, que fala, não, calma aí, vamos organizar isso, vamos criar uma metodologia e tal, então é uma coisa bem voluntariosa, assim, e eu acho que isso que é uma das belezas também do cinema, que conecta com o que a gente estava falando no começo, né, que é essa paixão pela arte, a paixão por querer contar história, e você está envolvido de alguma forma nessa arte de contar história, né. É, na verdade, assim, dentro de cinema e publicidade, não é tão voluntariosa assim, né, a gente não consegue, é isso que eu falei, eu acho que é muito proativo, é um produtor de elenco, é, então assim, eu entendo que em trabalhos menores, com menos verba, ou sei lá, curtas, coisas mais independentes e tal, você pode ter até alguém que não entende muito bem, fazendo aquela função, mas quando você profissionaliza o processo, aí não tem como ser alguém que não entende muito bem, né, você pode ter alguém que esteja começando na sua equipe, um segundo assistente, um estagiário, no caso eu já fui essa pessoa, que cai ali de paraquedas e chora no terceiro dia, porque não está entendendo nada, mas você é uma pessoa naquela equipe que está respondendo alguém, o teu chefe, o teu superior, ele tem que ser alguém que resolve, né, sim, então não é bem essa questão, pelo menos não dentro de cinema e de publicidade, não é uma questão muito voluntariosa, tem que ser alguém que tenha os contatos, porque ninguém vai poder perder tempo ligando para a agência de ator, para discutir detalhes do trabalho, tem que ter alguém para fazer isso, e é o produtor de elenco, entendeu? Então assim, é uma parte muito grande, muito onerosa do processo, que não tem como não ter, e aí isso vem um pouco de encontro com o que eu queria falar, que é essa questão, no Brasil, assim, eu não posso te dizer muito lá de fora, que eu não sei como é que é, mas aqui ainda falta muito a questão da profissionalização desses processos, né, dessas especializações. Então a gente está, nós mesmos, o mercado, os profissionais que trabalhamos com isso, estamos nos organizando para tentar profissionalizar. Então assim, cada, os assistentes de direção, os profissionais do departamento de direção de arte, os figurinistas, os maquiadores, agora nós os produtores de elenco, a gente está fazendo cada um suas próprias associações, que dentre várias coisas, regulam, inclusive, a gente vai tentar regular cursos, sejam eles livres ou não, para dar acesso à área. Então, por exemplo, produção de elenco, não existe um curso formal, que prepare alguém para virar um produtor de elenco? Então vamos pensar em fazer, o que a gente precisa fazer? Tem várias coisas acontecendo, a gente tem até uma questão de nomenclatura da nossa função, lá no Ministério do Trabalho, então já tem um processo rodando, para que essa função seja reconhecida, gere um DRT específico dentro dessa função, porque assim, é uma burocracia difícil, eu não posso abrir um curso dentro de uma universidade, para uma profissão que não é nem reconhecida no Ministério do Trabalho, vocês entendem? Então a gente está primeiro com esse processo em Brasília, para registrar o cargo do produtor de elenco, exatamente como ele é, como ele funciona, porque existe hoje lá um produtor de elenco registrado, lá no Código X, que é uma definição terrível, tipo, o produtor de elenco basicamente é a pessoa que escolhe, é o profissional que escolhe pessoas e assina contrato, essa definição do produtor de elenco lá em Brasília, e não é, é uma coisa muito mais complexa, e muito mais profunda que isso, então a gente precisa arrumar isso, a gente precisa regularizar a profissão, e aí a partir dessa regularização, pensar em como que a gente pode preparar, profissionais para serem produtores de elenco, sem necessariamente ser uma coisa assim, como aconteceu comigo, e como eu vejo que acontece com a maioria das pessoas que estão nessa área, você faz cinema, você se interessa pelo assunto, e aí você vai indo, conhecendo, e você fala, nossa, olha isso aqui, que legal, não vou fazer, não, você não tem que passar por um milhão de experimentações, para conhecer a função, e aí para entender se você gosta dela ou não, você pode ter essa informação antes, você pode ter uma formação específica sobre isso, as coisas não precisam ser assim, como o cinema normalmente é, mas está mudando, mas ainda é hoje, da gente, sabe, na prática, vai lá, faz essa direção, ah, não é isso, então vai lá agora e tem que elenco, ah, não foi isso, ah, então agora vai para o departamento de arte, não, porque, embora seja cinema, são coisas muito diferentes entre si, a gente tem que já chegar com isso um pouco mais aguçado na nossa cabeça, um pouco mais limpo, de entender o que a gente quer de fato fazer. Olha só, tá, você faz isso para mim agora, faz esse produtor de elenco me ligar, agora, e dizer que eu sou a mais nova namoradinha do Brasil. Se todo mundo tivesse a noção do quanto de gente que trabalha e é empregada numa produção, numa série, num filme, numa produção audiovisual, o audiovisual ia ser carro-chefe de investimento, de preocupação de qualquer governo, né, tipo, no sentido de falar, cara, é isso que vai movimentar a economia pra caramba, né, que vai empregar um monte de gente e tal, e é impressionante como que as pessoas não têm esse conhecimento, e ainda usam, e ainda, muita gente ainda considera que artista é vagabundo, né, não quer trabalhar, quer... É muito preconceito, né? Não, tipo, é preconceito e é desconhecimento absoluto do... Porque só de você ver essa questão do tipo, cara, um financiamento que eu consigo pra uma temporada de uma série, o tanto de gente que vai trabalhar naquilo, né, e que vai gerar e movimentar a economia, só com esse pensamento, você já teria isso como foco principal, fala, gente, vamos fazer isso como, né, assim, principal investimento de economia de um país, praticamente. É, quem entendeu isso como mercado, né, os Estados Unidos, né? E aí são o que são. E aí são o que são. Então, assim, é muita burrice mesmo, não tem outra palavra, esse preconceito que se gira em torno do mercado de cinema, de que, ah, o artista é vagabundo, é tudo maconheira, é tudo sei lá o quê, e tararararara, atrasa, porque é um mercado que emprega muito, gira mais a economia do que a indústria farmacêutica aqui no Brasil. Então, assim, é um mercado aquecido, todo mundo consome muito, a gente consome muito série americana, série gringa e tal, mas série brasileira também, e material brasileiro é muito consumido no Brasil. Tanto é que a Amazon está vindo com força para produzir aqui, a Netflix já está produzindo bastante, a HBO já produz aqui há bastante tempo, a gente tem a questão da lei, né, da produção, do audiovisual, mas fora isso, a própria Netflix, eu li uma matéria da Netflix falando que produz bastante no Brasil, porque os produtos, as séries brasileiras têm uma ótima audiência aqui dentro. Assim, o brasileiro ele gosta de consumir, por incrível que pareça, né, normalmente a gente, quando é cinema principalmente, rola esse preconceito, né, da gente falar, ah, não gosto de filme brasileiro, sei lá, filme brasileiro, mas as séries estão tendo uma grande receptividade pelo público brasileiro, estão tendo uma grande audiência dentro dessas plataformas de streaming. Então, assim, eles estão produzindo aqui porque realmente é interessante para eles, eles viram que é um mercado grande, porque o Brasil é enorme, e um mercado grande que consome, inclusive, acho que tinha até a novela da Record, né, há pouco tempo atrás, lá, Jesus e tal, não sei se tem ainda, mas porque até esse tipo de conteúdo, eles perceberam, pô, colocaram ali na plataforma, teve audiência, então, assim, não vou aqui entrar no mérito da qualidade, se deveria estar ali ou não, mas a gente tem um mercado que consome. Então, como não levar isso a sério? A Netflix está levando isso a sério, a Amazon está levando isso a sério, e aí você vê o nosso governo, o nosso próprio país, que não leva isso a sério, que não enxerga como mercado, que não enxerga como negócio, que não enxerga como uma indústria, que gera empregos, e é empregos que a gente está falando, desde, né, o diretor, o diretor de fotografia, o produtor executivo, até o motorista, a pessoa da limpeza, a senhora que faz o catering, que serve a comida para toda aquela equipe diariamente de 200 pessoas, então, assim, é uma cadeia de trabalho grande, né, as figurinistas, os assistentes ali, as costureiras que ficam ali, as camareiras, é uma cadeia de trabalho que envolve muitos profissionais, e você não valorizar isso, não entender a importância disso, é realmente uma burrice, né, fora a questão econômica, é a questão cultural também, né, de você não valorizar a própria cultura, você consome o tempo todo a cultura de outros lugares, principalmente americana, e a cultura do teu próprio país, você não valoriza, ah, não é legal, não quero, não gosto, falar, não é tão legal, não é tão bom, eu sei que em muitas questões técnicas, a gente ainda está engatinhando, nem tudo que a gente faz, fica aquela coisa, né, que a gente concorre com, sei lá, uma grande superprodução americana, que teve um orçamento de 50 milhões de dólares, que já começa por aí também, o orçamento deles, perto do nosso, tipo, é ridículo, não tem nem como comparar, mas não tem como a gente desenvolver, qualquer coisa que a gente faça nessa vida, sem fazer, então assim, é uma construção, eu acho que se a gente analisar o cinema, o mercado audiovisual dos últimos 10, 15 anos, você vê uma evolução gigante aí, das séries, dos filmes, das histórias, dos roteiros, das produções, então assim, é fazer, que vai dar pra gente a expertise que a gente precisa, pra melhorar, e pra fortalecer, fora a questão da economia, você fortalece a imagem de um país, quando você exporta cultura, quando você exporta quem você é, olha que legal esse filme lá do Brasil, olha que bacana, ganhou esse prêmio, o Brasil tá fazendo de novo, o Brasil fez essa série, o Brasil sei lá o que, então isso traz prestígio, traz reconhecimento, apresenta a gente pro mundo, a gente leva isso tão a sério com o futebol, e não leva com o cinema, que é uma coisa que, sei lá, na minha opinião, é muito importante. É, não, é verdade, meio que duas perguntas em uma, assim, se você tem algum, porque a gente trabalhou aqui com exemplos, você falou várias situações, sim, aí eu queria saber se você tem algum caso específico, que dá pra contar, que você pode contar, assim, em termos de, sabe assim, algum ator que foi difícil de achar, um personagem que foi difícil, mas que deu muita, te deu bastante orgulho, enfim, alguma coisa nesse sentido, e também como que, até pelo fato de o seu trabalho ser lá no começo, né, lá, né, escolhendo os atores e tal, quando você vê lá o produto final, vai assistir a série já pronta, já filmada lá na TV, ou filme e tudo mais, como que fica, né, o sentimento mesmo de orgulho e tal, e se você vê antes ou não, se você vai ver no lançamento, enfim, como que, ou qual que foi o caso mais, mais gostoso, assim, de ver o produto final, assim, depois do seu trabalho, assim. Olha, é muito legal, como eu disse pra vocês, quando de repente é um personagem médio, assim, que vai ter, né, alguma autonomia, que vai ter uma participação boa ali dentro da história, e muitas vezes por esses personagens, ou o diretor já tem alguém muito na cabeça dele, ou eles querem alguém que seja já mais famoso, que já tenha uma certa visibilidade, e aí de repente você tem alguém ali, que ainda não é muito famoso, mas que você sabe que o potencial da pessoa é incrível, e que vai dar certo. Ah, e teve uma história, assim, que não fui eu, foi o Psy, né, que eu sou assistente, então eu tava trabalhando com a Diana, e a gente insistiu muito numa atriz lá, e aí depois ela foi indicada, um grande prêmio mundial aí. Nossa, que legal. As atrizes de série estrangeira. Então a gente viu, a gente tava certa, ela foi indicada, tipo, só artista gringa, concorrendo das grandes séries, tipo Game of Thrones e tal, e ela. Nossa, que legal. Não é bom pra todo mundo, é bom pra você, que colocou o teu na reta o tempo todo, né, defende da pessoa, né, aquilo prova que você tava certo, é bom pra equipe da série, pro canal, que ficam felizes, que, ah, nossa, essa pessoa arrasou, você viu a visibilidade que ela deu pra série, pra história e pro tudo mais. É bom pro ator, que teve um projeto que finalmente ele conseguiu, porque muitas vezes a pessoa é sobreaproveitada, né, ela fica lá, sempre fazendo os mesmos personagens, do mesmo jeitinho, aquele rostinho bonitinho, e aí você fica, ele fica sempre engessado ali, e aí você coloca ele num papel que desafia ele, e ele surpreende, e aí aquilo é bom pra carreira dele também, dá um salto, assim, de vez em quando acontecem essas histórias aí, de algumas coisas que a gente insiste e dá certo, mas isso foi legal, porque até o pessoal veio parabenizar a Diana, falou, olha, você tava certa, valeu, você insistiu, porque só a indicação já pesa bastante. É, eu não queria falar nada, né, Daniel, mas a gente tem um caso aqui dentro do Cinemação, que depois que a gente fez a entrevista com a Letícia Collin, ela foi fazer depois novela das oito, série, né, de repente, né, e o Ícaro também, o Ícaro Silva, bombou o caramba depois, bombou depois, a Letícia e vocês entrevistaram ela quando? Ah, já faz alguns anos, já faz, já faz uns três anos, é, ali eu trabalhei com ela no cinema Hollywood, muito fofo, ah, verdade, verdade, você trabalhou com ela, não, ela foi super legal aqui com a gente, um papo super gostoso, falamos sobre a carreira dela, né, desbravamos isso, então foi muito bacana mesmo. É, ela é muito querida. Deixa eu te perguntar, Fê, só pra gente terminar esse papo aqui com você, né, que o tempo passa voando, mas a gente vai ter que ir pro nosso plano de detalhe daqui a pouco, então, pra gente encerrar esse papo, eu queria te fazer uma pergunta, uma pergunta meio provocação também, pra você ajudar também a gente a olhar pro mercado, pelo seguinte, quando o Rafa veio aqui, né, o Rafa, sala edição, seu marido e tal, a gente trouxe junto com ele, a Sabrina, é uma editora e tal, e aí, em um determinado momento, eu perguntei pra ela, justamente sobre ela, sendo editora, mulher, fazendo essa parte, que é muito atrelada aos homens, né, eu imagino que a parte de produção, produção de elenco e tudo mais, seja uma parte que tenha mais mulheres trabalhando com isso, mas eu queria a sua visão perante a isso, sabe, como que você enxerga hoje o mercado, de quando você começou pra agora, assim, se evoluiu, se não evoluiu, como que você se vê mulher trabalhando nesse mercado, com a parte de produção de elenco? Bom, na produção de elenco, realmente, é mais mulher, né, que tem, né, nesse departamento, mas a gente é uma exceção, né, porque o cinema, majoritariamente, é masculino, quase todas as funções, você vai ter muito mais homem trabalhando do que mulher, porém, sim, isso está mudando, graças a Deusa, nesse caso, é, a gente, tá mudando bastante, enfim, eu acho que isso vem de encontrar várias questões que a discussão do gênero coloca pra gente, né, por exemplo, ah, por que produção de elenco tem mais mulher, e a edição tem mais homem? E aí, eu acho que é uma série de fatores de construção social, de que, né, mulheres são instigadas a investir em áreas que são mais humanas e emocionais, homens são instigados a investir em áreas mais técnicas, isso desde que o mundo é mundo, mas eu acho que da forma como a gente tem debatido tudo isso, todas as questões de gênero, de representatividade, de por que que mulheres geralmente traçam um tipo de vida profissional, homens traçam outra, é escolha, é perfil, é gênero, o que que é, então acho que todas essas discussões estão trazendo novos olhares e novos viés, e isso tá mudando, a gente já tá tendo bastante mulher em áreas que antigamente eram estritamente masculinas, principalmente em set, né, em maquinária, em departamento de fotografia, as meninas estão chegando, estão ocupando seus espaços, ainda é, né, uma área bem desequilibrada nesse sentido, é bem masculina, mas tá começando a haver uma oxigenação, imaginação de mudanças, de paradigmas nesse sentido, e é muito legal, e aí, a gente tá se organizando enquanto mulher, né, a gente tem grupo, mulheres do audiovisual, outros grupos de mulheres específicos, que é onde a gente tenta se fortalecer, porque, né, como qualquer área que é predominantemente masculina, ou predominantemente qualquer coisa, pra um outro grupo chegar e conseguir, né, tomar seu espaço, é difícil, então a gente tenta se organizar enquanto mulher, pra que a gente consiga acessar esses espaços, pra que isso seja mais democrático, pra que não exista sexismo, pra que não se contrate diretor de fotografia apenas porque são homens, mas porque existe essa pluralidade, né, dentro dos departamentos, ou que não se contrate uma diretora de fotografia, porque, ah, é um comercial sobre margarina, é a família feliz, vamos chamar uma mulher, porque a mulher é delicada, e vai, não, tem que chamar, a mulher ela pode fazer, se ela é boa no olhar dela, pra dirigir o comercial do Jeep, chame a mina pra dirigir o comercial do Jeep também, entendeu? Então a gente tá conseguindo quebrar, esses paradigmas, a gente tá tendo muita discussão em relação a isso, as pessoas tão pensando, a gente tá se fortalecendo, tem várias produções já, às vezes, né, são filmes independentes, que tem uma bandeira por trás, que muitas vezes dão prioridade pra equipes femininas, aí você fala, ah, mas aí é o que? Agora é o clube da Luluzinha, né, vocês estão aí querendo equidade, querendo que as coisas se regularizem, né, e vocês aí montam a equipe só de mulheres, mas na verdade, é o jeito que a gente tem agora, de se colocar no mercado, de se colocar em prática, de se fortalecer, de mostrar o nosso trabalho, e até de desenvolver o nosso trabalho, né, como eu tava dizendo, a gente não consegue ficar bom numa coisa, se a gente não praticar aquilo. Sim. Então uma diretora de fotografia, que é chamada num ano, pra três trabalhos, enquanto um cara é chamado pra quinze, é óbvio que esse cara vai desenvolver mais, se ele trabalhar mais. Então vamos dar espaço pras minas, trabalhar também, entendeu? Se é experiência, se é espaço que falta, pra ela conquistar a experiência que ela precisa, pra ali adiante, ela tá tão boa quanto esse cara, tecnicamente falando, vamos dar espaço pra ela, vamos abrir aqui então, ó, vamos fazer esse filme aqui, vai ser só mulher, porque a gente vai se fortalecer, a gente vai ter espaço, a gente vai trabalhar, a gente vai criar a experiência. Então tá tendo bastante união nesse sentido, tá sendo bem legal, e sei lá, daqui dez, vinte anos, a gente vai ter um cenário um pouco mais de equidade dentro do cinema. E também muitas questões de assédio, né? Era, o set é muito masculino, então o assédio era uma questão muito naturalizada, você convivia com o assédio o tempo todo, e você tinha que lidar com aquilo. E aí, a partir do momento que agora a gente tá denunciando, a gente tá questionando, mas esse tipo de comentário, eu deveria estar ouvindo isso aqui, né? Que é um ambiente de trabalho, eu não dei essa liberdade pra essa pessoa, por que que ela tá falando assim comigo, não gostei. Então assim, a gente tá trazendo muitas questões à tona, nesse sentido do assédio, e isso já sinto que tá começando a mudar também. No começo era briga, né? Os caras ficavam putos, e falavam que as minas tinham mimimi, que a gente reclamava de tudo, e tatatatatatatatá. Mas é sempre assim, né? Quando você tem um absurdo, e esse absurdo é normatizado, todo mundo pratica o absurdo. Aí um dia que alguém acorda e fala, meu, vocês são loucos, isso é um absurdo. A maior parte das pessoas não querem admitir que estão ali praticando o absurdo. O primeiro momento é negar. Não, vocês são loucas. Vocês reclamam demais. Isso foi só um elogio. Ah, não posso falar isso agora? Meu Deus, que mundo é esse? Blá, blá, blá. Politicamente correto. Só que não, a gente batendo de frente e mostrando por que que é errado, por que que não é legal. Então agora você percebe que tá começando a ter uma mudança dos caras entenderem o nosso ponto de vista e assimilarem e digitarem já mudando de comportamento, não até porque, ah, se eu fizer isso, vou arranjar briga e tal. Não. É porque estão entendendo mesmo, pelo menos parece, estão entendendo que isso é um absurdo, que não se fala, que não se faz, que não é um ambiente praquilo. Então assim, eu tô otimista nesse sentido. Muitas vezes eu vou pras tampas, e fico, ah, não tem jeito, o mundo é assim, a gente se conforma, senão a gente morre de nervoso. Mas não podemos, né? A gente tem que ser otimista e eu acho que esse movimento aí das minas dentro do cinema tá bem forte e a gente tá conseguindo já mudar bastante coisas. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da Semana, né? Aquele momento que a gente tem aqui pra dar uma dica pra você, pra você ouvir e de repente implementar isso durante a sua semana, né? Curtir mais a sua semana. E pra começar aqui, dessa vez eu vou começar, eu queria dar a primeira dica que é o canal da revista Piauí no YouTube. Porque o que a revista Piauí tem feito? Eles estão fazendo o que o Cinemação faz, que é publicar os seus podcasts e tal lá dentro do canal deles. Então, pra você aí que de repente não gosta de ouvir podcast no Spotify, no Google Podcasts, enfim, tem o YouTube. E a revista Piauí publica lá. Então, recentemente, eles publicaram, inclusive, o Luz no Fim da Quarentena, né? Com o podcast que tá lá dentro do feed deles, onde eles ficam falando, né? Sobre as questões da Covid e tudo mais. E aí, esse canal é uma ótima oportunidade pra você entrar lá no YouTube, você dá o play, deixa tocando e tal, e não precisa ficar se preocupando com mais nada, né? Então, eu acho uma boa dica pra você. Outra dica legal que eu tenho aqui é o canal também da GNT. O canal da GNT no YouTube, eu acho muito legal o jeito que eles montam, né? Os seus conteúdos e divulgam e tal. Então, um dos programas que eu gosto bastante lá, que vira e mexe eu assisto, é o papo lá com o Porchat. Eles ficam contando histórias e tal, e o Porchat traz alguns artistas, né? Pra contar histórias da vida deles. Mas esse é um dos programas. A gente tem também lá o papo de segunda que o Porchat faz com o Emicida e tudo mais. Uns papos muito legais mesmo. Tem também, recentemente, eles fizeram uma série, né? Falando sobre partos. Muito interessante também. Então, eles vão falar sobre parto normal, parto humanizado e tal. Então, tem umas coisas bem bacanas lá. E agora, recentemente, né? A Jujut tem feito alguns vídeos e colocado lá também. Então, assim, o canal do GNT é uma variedade de conteúdo que tem saído. Tá muito legal de acompanhar porque os papos são esses papos leves, são papos reflexivos e tal. E eu acho que é uma ótima pedida, assim, principalmente agora, pra gente que tá em casa, que tá tentando entender, né? O que que tá passando. O canal leve é um canal reflexivo com vários tipos de histórias. Não precisa assistir tudo, obviamente. Mas tem de vários gostos. Então, fica hoje esses meus dois planos detalhes aí, dois canais de YouTube que eu acho que vale a pena de se acompanhar, tá bom? Fera, e você? Estreando aqui no podcast do Cinemação, tem dicas pros nossos ouvintes? Tenho. Eu ia falar, meu, do podcast da Piauí, e aí você falou do Saia. Adoro também. O Coro de Teresina. Gente, adoro, adoro. É muito bom, então eu reforço essa indicação. Mas aí, como você falou de YouTube, eu lembrei do Sesc, que agora, por conta da pandemia, eles têm uma hashtag que eles criaram, que chama Em Casa com o Sesc. Então, a página deles no YouTube, eles estão colocando uma série de espetáculos, tanto de teatro, quanto de música. Que legal! Que eram espetáculos. Eu não sei se já estavam previstos na programação deles, desse ano, e que tiveram que ser cancelados, né? As exibições. E aí, eles resolveram colocar na internet, pra que as pessoas possam ver de casa. Então, tem um monte de peças de teatro lá, interessante. Tem um monte de show. Tem bastante coisa legal. E é dentro da página do Sesc do YouTube, tudo de graça, tudo acessível lá. Então, eu acho bem interessante, já que a gente não tá podendo ir no teatro. Sim. Mas, de alguma forma, a gente continua tendo esse contato, né? Muito bom. Acho que é isso. E assistam bastante séries brasileiras. Assistam as séries que eu produzi. Tem a Hebe. Tem o Cine Hollywood, que tá reprisando na TV, com ótimos índices de audiência. Tem a UPSI, da HBO. E tem outras séries maravilhosas de outras pessoas, que a Netflix tá lançando um monte aí. Tem o Irmandade. Tem a Coisa Mais Linda. Então, se você não tá assistindo conteúdo brasileiro, eu te desafio a assistir que estão tendo coisas bem interessantes, bem legais. Tem uma que lançou há pouco tempo, chama Boca a Boca, da Netflix. Sim. Que é sobre, né, um vírus e tal. Ano passado, eu tava fazendo uma série pra Globo, na produtora, que tava fazendo essa série. E aí, quando eu vi Boca a Boca ali numa das portas, eu perguntei pra um colega, eu falei, nossa, série é sobre o quê, né? Ele, ai, sobre um vírus que vai passando de boca a boca. Deu, ai, credo, que nojo, nossa, nada a ver. Ele, é, muito louca, meio ficção científica, meio adolescente. E aí, mal sabia eu que um ano depois estaríamos nós vivendo, de fato, uma pandemia. E a série lançou bem no meio desse assunto. Parece que ela foi feita de propósito pra isso, mas foi só uma triste coincidência. Mas a série é muito legal, vale a pena. Que legal, que legal. Muito bem, tá aí, então. Lembrando, né, que tudo que a gente tá indicando aqui, tudo que a gente tá falando, links estarão aqui no post desse podcast. Então, se você não pegou alguma coisa, não entendeu e tal, pode ir no post do podcast. Tá tudo lá listadinho, que cada um falou e tal, é só clicar, você vai ser direcionado pro que a gente tá falando aqui. E aí, Dan, e você? O que você trouxe aí pra gente encerrar esse plano de detalhe dessa semana? Eu trouxe três podcasts, três episódios de podcasts, tá? Legal. Primeiro, eu quero indicar o SciCast 381, que é o podcast que eles fizeram sobre língua inglesa, né? O título do episódio é Língua Inglesa. Foi, na verdade, com base nele que eu fui ouvir os de língua portuguesa que eu indiquei nos episódios atrás. E fica aqui a indicação desse também. É bem interessante, eles falam sobre a origem da língua inglesa, sobre, enfim, como que ela foi criada e tudo mais, falam sobre elementos dela que a gente usa hoje no português ou que são, enfim, dão dicas, fazem brincadeiras e tal. É bem legal, bem interessante. E aí eu queria indicar também o episódio de um podcast que eu não conhecia, confesso que eu não conhecia, chama Caviares, porque eu acho que ele é de uma turma que se denomina esquerda caviar e tal. Pegou o termo pra eles e tal. Amém. E esse podcast, o episódio específico, eles entrevistaram a Elisa Lucinda. O título do podcast é Poesia a essa hora, em uma interrogação. Eles discutem a questão da importância da poesia e de se ouvir, ler poesia em períodos de pandemia e num período em que tá todo mundo meio enlouquecido e tal. É sensacional. A Elisa Lucinda declara poema no meio do episódio, critica o logo deles, achei maravilhoso, porque ela tá lá e ela fala do logo deles, fala que eles deviam corrigir porque o logo deles não é tão... Enfim, ela faz uma pontuação meio de crítica, assim, né? A forma como eles colocam lá o caviar no logo deles. Mas é um papo muito maravilhoso, assim, muito gostoso de ouvir pra pensar mesmo na poesia, pra dar uma... daquele quentinho no coração, sabe? Bebedar de arte, sabe? De uma forma bem legal, assim. Então é um episódio bem gostoso de se ouvir. E tem um que saiu também recentemente do Mundo Freak, que é um podcast super famoso, né? Pra quem não conhece. Mas eles fizeram um chamado As Areias de Duna, que eles falam sobre o primeiro livro, Duna, né? Do Frank Herbert, que é um livro que eu indiquei também em alguns podcasts atrás, porque eu li, e aí eu fiquei animado pra ouvir o podcast quando eu vi que saiu. O podcast é muito bom, muito bacana, explica algumas coisas bem legais de Duna, vai um pouco além, falando um pouco dos livros seguintes, né? Mostra todas as críticas que se tem e tal, mas ele é muito legal porque ele vai ajudar, mesmo se a pessoa não leu o livro e não tem tanto problema com o spoiler, se bem que eles pontuam também o tempo do spoiler, então você pode ouvir só o começo, por exemplo, mas é bem legal porque eu acho que é, pensando aí no cinema internacional, em breve vai ter um filme do Duna que tem tudo pra ser um grande estouro, provavelmente não na data que estava planejada, mas enfim, e é legal que você já vai se preparando pra isso pra conhecer um pouco, né? Dessa obra que é uma obra de ficção científica bem interessante. Então enfim, são três episódios de podcast, dá pra você ouvir em casa de boinas, e o dia seu futuro. Chegando aqui, né, no final desse podcast, podcast cinemação 380, batemos esse papo aqui sensacional com a Fer, a Fer que está estreando, né, Fer, e podcast ou não? Você já tinha participado de algum? Não, primeira vez. Aí, aí. Fiz algumas participações especiais ali no do Rafa, um dia dando uma opinião, fazendo uma vinhetinha, mas só isso. Ah, entendi. Sua participação especial. Depois que o mosquitinho chegou, é difícil. É, pica e... Aí o Rafa fica todo dia, ai, faz um podcast, faz um podcast. Mas eu fico nessa brincadeira aí de ser influencer, mas eu acho que eu tenho muita preguiça. Mas, Fer, queria agradecer sua presença aqui com a gente, ter doado o seu tempo pra vir explicar pra gente, né, elucidar tanta coisa bacana, deixar claro, né, um pouco sobre mercado, como que as coisas estão funcionando, essa profissão que, como a gente falou aqui, muitas vezes acaba não sendo tão explicadas assim, então é legal da gente ter uma pessoa como você que tá ali com a mão na massa. Por isso que eu quis começar esse episódio falando de uma operária mesmo, né, porque é uma pessoa que às vezes fica ali e a galera não sabe mesmo, o grande público fica focado ali no nome do ator e tal e não sabe quem que escalou aquele ator. Então, a gente trouxe a feira aqui pra trazer esse... essa esclarecimento aqui pra gente, né, bater esse papo aqui. Então, eu queria agradecer esse tempo que você teve aqui com a gente e queria também pedir pra se você tiver rede social, site, enfim, o que você tiver que as pessoas possam de repente acompanhar mais o seu trabalho, ver o que você tá falando, você tá pensando, tá reclamando do governo e tal, enfim, algum lugar aí que possam te acompanhar, onde que te acompanham? Bom, sou mais ativa no Instagram, mas lá é bem misturado mesmo, né, não é nada profissional, é profissional barra pessoal, então no Instagram eu sou Fer, underline chefe, e no LinkedIn, Fernanda Chefer, eu deixo lá um pouquinho dos trabalhos que eu já fiz, as produtoras e etc, e é isso, por enquanto. Fora isso, não tem nenhum outro meio de contato, não tem um site, nada muito específico, não. Legal, beleza. Perfeito. Então, obrigado, Fer, mais uma vez, pela sua participação, foi ótimo, adoramos. Maravilhoso. Ah, eu que agradeço o convite, muito legal, me senti muito à vontade, tava meio assim, né, tipo, ai, que vergonha, a hora que vocês falaram, pensa numa frase, pensa numa dica, eu falei, fudeu, por que não falaram de crêmio ontem? É, a gente sempre esquece. É isso, tem que ser assim, tem que ser gostoso, tem que ser suave, senão fica que nem a criancinha lá que decora, eu ia chegar com uma frase aqui super brega, decoreba, nunca desista dos seus sonhos, né? É, é. Clarice Lispector, então, ainda bem que não foi assim. Demais, obrigado, obrigado Dani também pela sua presença aqui, mais um podcast. Valeu gente, brigadão, brigadão Fer, valeu Rafa, todo mundo que tá ouvindo, lembre-se sempre desse podcast, quando der aquela vontade de chorar no trabalho, lembra do podcast, sabe que tudo vai ficar bem. É isso aí, tudo vai ficar bem. é isso aí. O podcast Cinemação 380 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função, é design estratégico. É isso aí. E aí 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 E aí